Olá amigos do Mundo das Lutas, aqui é Bruno Massami e eu agradeço pela primeira vez, nós estamos trazendo para vocês um debate muito especial. A nossa chamada intitulada Mesa Redonda do MMA traz quatro grandes convidados. Eles estarão analisando, conversando e debatendo assuntos muito sérios e muito importantes que estão trazendo problemas para os eventos e também para os atletas. Hoje, Marcelo Brigadeiro, Stefano Sartori, Ivan Jatobá e Matheus Aquino são os nossos convidados e estaremos conversando durante quase duas horas sobre os principais problemas que o nosso esporte está vivendo nos dias de hoje. Todas as opiniões aqui são restritamente de cada participante e o mesmo vai se responsabilizar por elas. É a Gazeta Esportiva e o blog Planeta Octógono pela primeira vez dando espaço e trazendo, enfim, a debate, assuntos sérios, polêmicos, mas principalmente procurando soluções. Nós estamos aqui, de alguma maneira, tentando, vamos dizer assim, ajudar o esporte. E convidamos a todos que venham participar também nas próximas edições. Sejam bem-vindos à Mesa Redonda do MMA. Conheçam mais um pouco sobre os quatro participantes. Marcelo Brigadeiro é manager e também promoter do evento Aspera FC. Ele, que comanda a equipe Astra Gym, também participa de eventos em Santa Catarina, ajudando vários e vários atletas e treinadores. Matheus Aquino é um dos principais managers do Nordeste do Brasil. Ele, muito respeitado por sua atuação em vários eventos nordestinos, vai trazer um pouco da sua experiência e contar sobre o MMA nesta região. Boa noite, Bruno. Boa noite, companheiros. Boa noite, audiência aí do blog Planeta Octógono. Sou Stefano Sartori. Sou empresário de atletas de MMA e kickboxing. Trabalho em eventos como UFC, Bellator, Legacy, XFC e Titan nos Estados Unidos. Na Europa, trabalho com Bama, Cage Warriors, KSW, Fighters Arena, Fight Knights, M1 Global, Pro FC, Diamond FC, Coliseu FC. Na Ásia, trabalho com One FC, Hold FC, Rebel FC. E também no kickboxing, trabalho com o Saulo Cavallari no Glory, um dos principais atletas na modalidade hoje no Brasil. Além disso, trabalho também na parte de eventos, como o Matchmaker do Circuito Talent, um evento de MMA considerado hoje um dos principais eventos do Brasil. E uma das principais alternativas aí é o MMA Nacional. Parabéns, Bruno, aí pela iniciativa. Essa mesa redonda promete ser muito interessante. Os participantes foram muito bem selecionados, os temas também. Eu acho que a gente pode ter realmente uma discussão muito aprofundada sobre o MMA Nacional. Fala, galera do Mesa Redonda do MMA, do meu amigo Bruno Massami. Meu nome é Ivan Jatobá, sou empresário, tenho uma agência de marketing e marketing esportivo. Na parte do marketing esportivo, nós agenciamos alguns atletas de MMA e de futebol. Promovemos eventos, dentre eles o SFT, onde realizamos duas edições agora no Ibirapuera. E também introduzimos marcas que estão fora do mundo da luta, para dentro do mundo da luta, com patrocínio, ações, eventos, entre elas SP Aluminio, Sony. Bom, esse é um pouquinho do trabalho que a gente realiza. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo hoje à noite. Quero deixar um grande abraço aí para o Brunão e parabenizá-lo pela ideia, porque ele é o grande idealizador do Mesa Redonda do MMA. Grande abraço, galera. Aproveitem. Primeiramente, nós vamos falar do assunto, já começar com polêmica, no nosso primeiro tema, nessa nossa mesa redonda. Eu quero começar falando sobre os, ou pelo menos as teorias, muita coisa se fala, mas nada se foi comprovado também. Que são a questão dos share dogs adulterados. Para quem não conhece, o share dog é um site americano que toma conta totalmente dos cartéis dos atletas do MMA. É praticamente uma base de dados gigantesca. É muito grande mesmo, com informações do mundo inteiro, de atletas e equipes do mundo inteiro. E ele é referência no mundo da luta, tanto para eventos, até para empresas conhecerem os atletas. Então, eu vou começar com você, Marcelo. O que você acha dessa polêmica? Você acredita que realmente existe essa, vamos dizer assim, managers que tenham tentado burlar as regras e tentar criar falsos cartéis ou algo parecido? Cara, com certeza, só que eu acho que o share dog faz um trabalho bacana, ele é bem criterioso. Eu sei que aconteceu uma vez uma situação comigo, foi até a razão pela qual eu parei de ajudar os outros. Eu parei de enviar a informação para o share dog. Eu envio só dos meus eventos e dos eventos que eu vou e que eu vejo que o promotor não tem ligação com o share dog. E que meus atletas lutam, mas lógico que eu tenho interesse que a luta deles entre no share dog. E aí eu pego essas informações completas e envio para eles e eles sempre publicam. Mas antes eu ajudava os outros e ajudava o pessoal a... Porque tem muito atleta no Brasil, cara, que não tem o share dog atualizado, né? É muita coisa mesmo. E aí uma vez um rapaz mandou para mim um vídeo dele pedindo para eu inserir umas lutas para ele e tudo. Um garoto de Curitiba até. E aí eu mandei para o share dog o vídeo que ele mandou para mim. Deu uns três dias, eles responderam o e-mail com outro link. O que aconteceu? O garoto editou o vídeo. Aparece ele batendo na cara do cara e o juiz vai se meter para a imagem. E aí depois aparece ele levantando o braço, né? E aí no vídeo que o share dog mandou para mim já era diferente. Era na íntegra. Então eu vi que ele deu um... O juiz se meteu na frente porque ele tinha dado um golpe legal na nuca. Entendeu? Aí o juiz tirou um ponto dele e no final é dada a vitória para o outro atleta e ele levanta o braço meio no meio de querer botar pressão, entendeu? E então ele queria que eu botasse aquela... Ele mandou para mim e eu mandei para o share dog como se fosse uma vitória dele não computada. E o share dog me mostrou que eles fizeram uma pesquisa e buscaram que aquela ali não era a verdade, né? Que o garoto editou o vídeo. E então eu acho, cara, que eles fazem um trabalho bem bacana, assim. Eles sempre fazem uma busca, né? Para ver se realmente os dados que passam para eles são verdadeiros. E eu acho que aos poucos também eles já estão meio que selecionando as pessoas que são idôneas, né? Que eles já têm uma relação de receber dados. Mas eu acho que até que isso fosse feito, muita coisa entrou errada, né, Mano? Entrou muita coisa aí que não é verdade. Com certeza tem alguns cartéis por aí que tem uma ou outra vitória aí que não é verdade. Tá certo. Eu quero perguntar para você, Stefano, também a sua opinião. Como eu sei que você atua bastante com muito lutador também, como é que você vê tudo isso? E se você tem um pouco de dificuldade para ter essa resposta do próprio site devido à demanda? Olha só, basicamente não trabalho muito com essa parte de atualização do share dog. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Quando aconteceu, tive a ajuda do Tom Munhoz. O processo demora pouco. Mando por ele, por ele já ter um acesso mais completo. Tem eventos internacionais que podem ajudar você também. E é eles enviando para o share dog. Isso também já aconteceu comigo. Mas, pô, concordo com o brigadeiro. É uma base de dados gigantesca. Fazer um trabalho legal na hora de filtrar. Mas por ser muito grande, existem algumas janelas, né? Tem muita luta de Muay Thai que está computada como MMA. Algumas equipes, alguns donos de eventos colocam uma luta de Muay Thai. Até a luta de MMA Amador. Já aconteceu aqui em Curitiba de eu, acho que duas ou três vezes, alertar o share dog em que o atleta venceu no Amador. E estava tentando colocar a luta como profissional. E a gente tirou o share dog. Ele enviou novamente para o share dog. O share dog computou de novo. E aí sim a gente conseguiu entrar e falar, pô, o cara está de sacanagem. E aí parou. Aí ainda aconteceu mais. Não sei se se congelaram o link. Mas acontece. O triste é o seguinte. Hoje em dia, 99% das contratações de atletas, infelizmente, são realizadas pelo share dog. Então, qualquer tipo de vantagem que um atleta possa colocar sobre os outros, uma vitória, um nocaute, às vezes acaba contando para ele. Eu acho que com a evolução do esporte agora, e o pessoal também aprendendo a analisar share dog, eu acho que dificilmente isso vai continuar acontecendo. É difícil você colocar uma vitória errada sobre um atleta de 15 lutas invicto no cartel. Entendeu? Ah, vou falsificar meu link do meu atleta aqui. Vou colocar que ele venceu o atleta, vamos, um exemplo, o Toma de Almeida. Pô, o cardápio 16-0, pô, o atleta já tem uma vitória sobre ele. Isso não acontece. Acontece falsificação de share dog contra atletas que não existem, contra atletas que já são negativos, já abandonaram a carreira. Então, eu acho que esse tipo de conduta vai acabar se tornando menos efetiva, por consequência, menos ocorrente. Tá certo. Vou perguntar pra você, Ivan. Você que trabalha bastante nessa parte de cuidar da imagem do atleta, o que o share dog, além da sua opinião, claro, o que o share dog acaba interferindo no trabalho de vocês, especificamente nessa parte também? Cara, na verdade eu acho o share dog uma ferramenta muito legal. sensacional, eu posso dizer também que eu vejo de dois lados, como a gente promove também eventos aqui, aquela parte que o tópico era de share dogs adulterados, né? Eu já recebi share dog até de empresário famoso, que mandou pra mim de atleta, que o cara tava com uma sequência sensacional, só que você via, era totalmente adulterado, não existia os eventos, era contra igual o... o Stefano falou contra atletas que já tinham se aposentado em 2002, são coisas assim meio bizarras que acontecem ainda, só que eu acho que a evolução cada vez menos, e eles estão, acho que se reinventando lá, cada vez mais. E eu acho que também essa parte que o Stefano também tocou, de o cara analisar o share dog e falar, putz, esse cara é duro porque o cara é 16-0. E o cara que, sei lá, tá 7-1, 7-2, pô, o cara não é tão duro. Eu acho que... Com a evolução do esporte, até entendendo a ferramenta, acho que o cara vai conseguir analisar quem são realmente os duros e quem tem um share dog bom e quem tem um share dog ruim. Não necessariamente o cara que tá 16-0 seja o bom, e o cara que tá 7-2 seja o ruim. Eu até falei com o atleta essa semana, ele falou, mas quem que eu preciso pegar? Eu falei, você precisa pegar um cara duro. Ele falou, mas um cara duro no share dog ou um cara duro mesmo na porrada? Aí eu falei, putz, e agora, né? É meio que um cara duro meio no share dog, meio na porrada. Ficou meio que uma ferramenta que a gente não... Às vezes pra entender a cabeça dos matchmakers, assim, dos eventos lá fora, até como se fosse um UFC, fica meio até difícil. Porque você manda pro cara, o cara fala, puta, é... Tá vindo de derrota. Nossa, dá uma sequência de vitória. Aí você vê um cara que tem uma sequência de vitória, mas não pegou nenhum adversário bom entrando. Enfim, eu acho que fica meio que uma confusão, mas eu acredito que logo, logo isso daí vai... Vai melhorando. Bom, e pra imagem do atleta, cara, eu acho legal, assim, se o cara for bem positivo, igual o Thomas Almeida, que foi citado, é legal pra você mostrar pro patrocinador que o cara é invicto, que o cara é campeão. É bem importante, cara. Quanto mais positivo você tiver, mais ferramentas e argumentos você tem pra falar. Se o cara não tem um Shardog muito legal, você meio que tem que dar uma apagada nisso e tentar pegar outras qualidades. Bom, acho que é isso. Tá certo. Eu vou aproveitar e passar a bola pro Matheus. O Matheus, se não me engano, ele já ajudou o Shardog e também ajuda nessa parte. Matheus, como é que você vê esse processo? Como é que... Eu acredito que você tem até uma visão pelo lado do próprio site, dos próprios profissionais que lá trabalham, né? Você acredita que exista alguma maneira de se combater esse problema? É praticamente impossível. Assim, eu sou correspondente do Shardog há quase um ano ou mais. Na verdade, há um mês eu me afastei porque o trabalho no Shardog é voluntário. Então, depois de um tempo, esse ano a gente recrutou o Alexandre Matos da MMA Brasil e recentemente eu tive que me afastar porque como é um trabalho voluntário e demanda muito, eu recebia 30, 40 eventos por semana pra adicionar, acabei não podendo me dedicar. Mas nesse tempo, eu vi de tudo. Eu vi empresário botando evento falso, eu vi atleta passando resultados de luta, como falaram, a luta era de kickbox ou de Muay Thai, e o cara colocava uma foto lá da mão dele sendo levantada, alguma coisa. Então, hoje a gente ficou muito mais criterioso. Geralmente a gente pede vídeo, um cartaz, se você vem com cartaz digital, hoje é mais difícil da gente aceitar porque qualquer um pode abrir o Facebook e fazer um cartaz, né? Mas isso é uma coisa que a gente está podendo fazer hoje. Só que o Shardog já existe há muitos anos, né? Então tem atleta, inclusive um atleta com o qual eu trabalho hoje, que eu tirei 5 vitórias do cartel dele. Que a pessoa que trabalhava com ele antes tinha posto e nem ele sabia. Porque o Shardog dele, na época, dizia que ele tinha 14 vitórias e na verdade ele tinha 14 lutas. Então fui eu lá tirar 5 vitórias desse atleta. E é uma coisa que a gente tenta combater, mas nenhum sistema é perfeito. Vez ou outra acaba saindo a informação, acontece dos próprios donos dos eventos, não passaram o nome correto dos atletas. Chegava João da Silva, ganhou de pezão. Poxa, quantos João da Silva existem? Quantos pezões existem? Às vezes tem um cara do mesmo nome na mesma academia, então a vitória de um entrava para o outro. Irmão gêmeo, que o dono do evento fala que é um e é o outro. Ou então o próprio atleta, às vezes o cara é melhor que o irmão dele, então ele botava que a derrota dele foi do irmão. A gente passa por isso, mas obviamente com o tempo vai se aprimorando e vai coibindo tudo isso que acontece. Em termos de efeitos gerais do Sherdog e dessa fixação do pessoal do Sherdog, é porque uma das coisas que a gente tem hoje, o único ranking que existe no Brasil é um ranking matemático. Então ele não premia a qualidade do atleta, ele premia a quantidade de lutas que ele faz. Então se eu luto com cinco pangarés e você luta com um top, a minha pontuação é mais alta que a sua. E hoje, como essas coisas têm uma exposição muito grande, os atletas e determinados empresários buscam mais isso. E a gente vê atletas chegando no UFC sem estarem tão testados. Às vezes um cara com cinco, quatro lutas está. Eu dou um exemplo, o maior motivo de chacota no UFC que se fala hoje quando entra um cara com cartão muito alto, é o Jason Reinhardt. Ele entrou no UFC com 18-0 e o Joe Lawson finalizou ele em menos de dois minutos. O cara fez algumas lutas ainda no circuito americano, voltou com mais umas seis vitórias, eu acho, e a outra luta dele também lá não durou dois minutos. Aí a gente vê um cara como o Sherman Moraes, que na segunda luta dele lutou com o Pedro Nobre. O Pedro Nobre tinha 13 vitórias, estava invicto e Sheyman foi bastante superior, nocauteu o Pedro Nobre. Então é muito relativo. Quem não entende vai olhar muito para essa questão dos números, mas o próprio UFC, eles olham. Já oferecia atleta, já vi atletas serem oferecidos com cartel de 10-0 e o Joe Silva chegar e falar, ele não lutou com ninguém. E já vi oferecer atleta com metade do cartel ou o próprio UFC chegar e chamar esse atleta, ou o Belo Ator. Então é muito relativo. E talvez se existisse um sistema, hoje, a nível de Brasil, que fizesse esse ranking por uma forma mais de merecimento, as pessoas parariam de olhar mais para o número e até os próprios atletas também parariam de escolher tantos adversários. Tá certo, Matheus. Já vou aproveitar toda essa informação que você nos colocou aqui na mesa para perguntar para o Marcelo, para o Stéfano e para o Ivan se eles concordam que, de repente, se nós tentarmos de alguma maneira criar ou até mesmo incentivar algum site, algum, vamos dizer assim, algum órgão ligado, talvez, a alguma confederação, algo parecido. Vou começar com você, Marcelo. Além de perguntar se você concorda ou não com isso, você acredita que existe essa possibilidade de, de repente, o próprio MMA Nacional criar um mecanismo para tentar descarregar pelo nosso lado o Sherdog? Cara, Bruno, eu acho que não vai acontecer por um simples motivo, né? Você imagina quantos eventos acontecem, sei lá, em um final de semana. Seria muito trabalhoso. Eu acho que o ranking ali que o Matheus se referiu, que é o do Cristiano Martins ali do MMA Premium, é uma tentativa, eu não, eu mesmo já fiz críticas ao modelo do ranking, apesar dos meus atletas voltam e meia estar em primeiro lugar, eu já fiz crítica que, por várias vezes, eu já achei que o atleta que estava em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar merecia estar na frente do meu atleta, e então eu fiz uma crítica a esse modelo, mas ao mesmo tempo eu entendi que é o seguinte, é uma iniciativa e na verdade eu acho que a única forma que tem para ser feita, porque se você fizer alguma coisa não só matemática, se você for avaliar outros quesitos, cara, imagina o trabalho que vai dar, teria que ser um órgão ou então um site que tivesse uma entrada, igual o Matheus falou aí que o trabalho dos correspondentes de educação são voluntários, é um trabalho voluntário, você imagina a dor de cabeça que não é se fazer isso, e aí você imagina um ranking mais fidedigno de acordo com dando peso, eu acho que deveria ser dado peso para o adversário, um adversário, sei lá, seria o mais justo e o mais correto para você ter um ranking fidedigno mesmo de saber realmente quem é o número 1, quem é o número 2, cara, se nem o ranking do UFC é fidedigno, você imagina um ranking num país que é a meca da MMA ainda, que é o Brasil, que tem evento para caramba todo final de semana, o trabalho que não seria isso, a pessoa que se dispusesse a fazer isso, além de um aparato técnico muito grande, teria que ser custeado, sei lá, pela CAB ou por alguém que tem interesse de fazer isso, para que pudesse largar tudo. Marcelo, eu queria abrir um parêntese aqui no que você está falando, o Cristiano até fez umas reformas no ranking dele para tentar fazer da forma mais fiel possível, mas é aquela coisa, a fórmula matemática não dá para ser exata igual o status, de estatísticas, não dá para dizer quem ganhou uma luta no MMA, isso que você falou realmente pelo número de atletas seria impossível, mas se tivesse um colegiado que fizesse por região, porque geralmente numa região todo mundo luta contra o outro mundo, então você sabe dizer que é o melhor daquela região, realmente o melhor do Brasil, por exemplo, ficaria muito difícil fazer que não tenha essa interligação, né? Eu até acho que seria uma, em relação ao Cristiano, eu acho que ele fez o que estava dentro da possibilidade dele, que é, eu acredito que ele não ganhou nenhum dinheiro, eu concordo, eu acho que foi um cara que deu a cara estava para fazer, fez certo ou errado o fidedigno ou não, um cara que tomou a iniciativa de fazer um negócio, agora em relação aos colegiados seria interessante, só que aí a gente cai num outro problema que é o lance da politicagem, né, irmão, que no nosso meio tem muito, então, sei lá, eu não vejo eu não vejo você reunindo cinco pessoas ou dez pessoas que sejam numa região e que todos sejam imparciais para votar em quem é bom ou quem não é, eu vejo cada um puxando a sardinha para o seu lado, entendeu? Eu acho legal, só para colocar também um adendo aí, acho legal o jeito que o UFC faz, que ele faz, ele junta os jornalistas, né, no mundo inteiro, e os jornalistas que decidem qual é o ranking do UFC, acabar fazendo, cometendo um ou outro erro, mas eu sei que se o cara exatamente for político e falar, puta, vou dar o exemplo de um atleta meu, Diego, pô, o Diego é o top 1 da categoria 66, loucura, entendeu? Então o cara que meio que reúne o ranking no UFC vai cortar esse cara, porque sabe que esse cara está tendenciado por um lado que não existe, então, talvez, matemática mesmo no MMA, eu acho meio difícil fazer um ranking com matemática, que não é futebol sem os três pontos e segue a vida, é meio complicado, acho que talvez uma bancada de jornalistas que acompanham do, sei lá, o MMA no Brasil inteiro, é um pouco difícil acompanhar no MMA no Brasil inteiro, mas talvez uma bancada boa que faça por votação e fale, ok, eu acho esse, esse, esse e na média você tira, eu não acho, eu acho que o UFC comete erros, né, normais, enfim, mas eu acho que talvez seja um jeito bom aí que talvez, não sei se todos os jornalistas que estão no meio são praticantes e vai puxar a sardinha pra um, pra outro, mas se puxar muito tem um cara que organiza isso e fala, meu, esse cara tá viajando, vamos cortar ele, é o que o UFC faz, quando o cara viaja muito começa a colocar no ranking a galera que não merece estar no top 10, top 5, eles vão cortando os jornalistas, né, enfim, bom, eu acho que também pode ser um jeito assim também. Só pra adicionar, Ivan, eu faço parte desse ranking, tá, só brincando. É, eu vi, eu vi, eu sei, eu sei, eu sei que você faz. É, no meu caso em si, até colocando isso em questão aqui, é, eu vejo o meu, o meu, eu sou muito criterioso, né, é, por mais que o atleta seja uma pessoa, é, vamos dizer assim, um amigo meu, é, que seja uma pessoa que eu conheço, que eu já tive contato, etc, e tal, é, eu separo isso no momento em que eu vou fazer a tal seleção, né, eu procuro fazer uma análise, né, do cartel, não somente eu, que nem o pessoal aqui colocou em questão o que é o número em si, que é a quantidade de vitórias, não sei o que, mas eu também, eu procuro pensar de acordo com o que o UFC faz, que é, é, contra quem você lutou, né, então às vezes é um pouco difícil fazer essa, vamos dizer assim, essa justiça, né, porque às vezes tem um atleta muito bom, um atleta muito talentoso, e, e que tem várias vitórias interessantes, mas não tem um grande nome no cartel dele, acaba acontecendo mesmo, né, então assim, a gente procura, pelo menos da minha parte, ser o mais justo possível, né, e tentar, é, sem colocar a nacionalidade em xeque, né, sem fazer, porque não é porque eu sou brasileiro que eu vou colocar o meu, o meu ranking dos 15 lá só com brasileiro, né, como eu já vi, infelizmente, outros colegas fazendo, e sendo muito criticados, principalmente pelos americanos, pelos europeus, né, tem até comentário no próprio, no próprio ranking a respeito disso também. Continuando, eu vou perguntar para o Stefano, né, que ele queria ter falado, né, o que ele acha a respeito disso, né, e se tem, se ele tem alguma sugestão a fazer. Em relação ao ranking, é, gosto do ranking do UFC, é, é muito fácil fazer um ranking dos 10 ou 15 mil anos do UFC, porque são atletas aí que a comunidade jornalística acompanha semanalmente, né, a gente tem uma cobertura, inclusive de mídia, muito grande, a gente sabe quem está machucado, quem está pronto para lutar, com quem vai lutar, então ficar, é, com quem lutou, então fica muito fácil de fazer, eu gosto do ranking do UFC. É, já conversei com o Sean Sherby, com o Divisivo, nem os dois se ligam muito no ranking, em nenhum tipo de ranking, tem um ranking internacional chamado Fight Matrix, que faz uma análise mais qualitativa, vai até ter bastante brasileiro, e, só para, para, conseguir ilustrar, eu mandei filtrar aqui os melhores brasileiros, na categoria 77, em primeiro lugar, está o Demi Maia, seguido de muito perto, pelo Tuquinho, depois ainda vem o Eric Silva, Thiago Pitbull, e o André Chatuba, são os 5 primeiros, no top 10, tem o Igor Araújo, Hernani Perpetuo, Gil de Freitas, Luiz Sapo, e Marcelo Alfaia, é a Durses of Fight, então, assim, a gente consegue, eles conseguem dar uma, fazer uma análise um pouco melhor, mas, mesmo assim, não é, não é perfeito, e, é uma coisa, os 10 melhores para mim, os 10 melhores para você, podem diferenciar, é uma questão muito subjetiva, eu não uso o ranking para trabalho, sei que, para algumas pessoas, ajuda na busca de patrocínio, na busca por colocação dos atletas, no, em eventos do MMA nacional, sou sincero em dizer que, esses rankings aqui, no MMA internacional, não vale nada, ranking do MMA prêmio, não vale nada, o Cristiano realmente, como disse o Brigadeiro, dentro do que ele poderia fazer, foi uma iniciativa louvável, realmente dá uma certa, um holoforte para atletas, que estão lutando regularmente, mas é muito pouco, para a gente conseguir, oferir quem é o melhor, realmente, quem é o representante número 1, das categorias, dentro do MMA brasileiro, eu acho que o MMA brasileiro, tem pendências seríssimas, para resolver, no momento, eu acho que, sendo sincero mesmo, a última pendência nossa, é o ranking, acho que a gente está bagunçado, embolado aí, em todos os níveis, a começar nas organizações, de comissões atléticas, é uma vergonha, que está acontecendo no Brasil, você vai fazer um evento, são 3, 4, 5 associações, te ligando, ameaçando de embargar, seu evento, é ridículo, a gente tem hoje, uma tentativa da cada MMA, que se uniu aí, em torno do UFC, para tentar criar, uma regulação, mas também, vem pecando demais, no trabalho, vem pecando demais, em não apontar soluções, que a gente precisa, não, eles estão, eles estão escancarando, as perguntas, mas solução nenhuma, a gente está tendo, a gente tem o, o Canal Combate, que já foi um grande, incentivador, do MMA nacional, e hoje, incentiva só o bolso, do Valir Ismail, e é verdade, o assinante, do Canal Combate, está de saco cheio, da programação, Marcelo Brigadeiro, fala isso direto, nos seus vídeos, no seu Facebook, eu tenho certeza, que os nossos companheiros, que conversam, também pensam, da mesma forma, é ridículo, você ligar, o Canal Combate, e você só poder assistir, reprise de UFC, ou reprise de Jungle Fight, os patrocinadores, que sumiram do mercado, também, é uma questão, complicada, então, eu acho que, eventos aí, que estão sendo realizados, sem as condições de segurança, os atletas, que realmente, não estão, que tem o pagamento, desejado, às vezes, nem recebem as bolsas, então, sendo sincero, ranking nacional, é a última prioridade, que passa na minha cabeça, até respeito a opinião, de quem discorda de mim, mas, eu acho que, seria um acessório, a uma grande liga, que já está andando, normalmente, como UFC, que durante muito tempo, operou sem ranking, a gol de hoje, que está estabelecido, o show maior do mundo, em todas as regiões, vou criar meu ranking agora, que realmente, o número um daqui, é o número um do mundo, agora, infelizmente, no Brasil, inclusive, eu vejo a gente tomando uma surra, a gente está tomando surra, no meio europeu, trabalho bastante por lá, a gente vem tomando surra, nos Estados Unidos, faz tempo, nos atletas, poucos, que treinam, moram no Brasil, conseguem ter uma performance, digna, de realmente, expoentes do esporte, então, a gente tem que rever muita coisa, porque, senão, a gente vai comer poeira, mais um esporte, que os gringos vão dominar, por investimento, e a gente que criou, a gente que criou os melhores atletas, a gente, a gente que criou tudo, mas a gente não, não consegue se organizar, para perpetuar isso, para realmente, a gente conseguir, desfrutar de alguma coisa, então, a minha posição é essa. Tá certo, para a gente passar, para o próximo tópico, alguém quer acrescentar, mais alguma coisa? Eu queria falar, só em relação, que o Stephen falou, na verdade, não era nem assim, foi uma coisa que a gente acabou entrando, a questão do ranking, que, como a gente falou, é uma iniciativa muito boa de Cristiano, e que a cada, a cada hora, ele vai tentando melhorar, para ser mais correto, mas o que a gente bateu em cima disso, que, por ser, o ranking matemático, né, incentiva, o que a gente vê, mas, obviamente, não é o ranking dele, o único incentivo, é tudo, o cara quer ter um atleta, com 50 lutas, para mandar para o UFC, para o Bellator, para todo canto, e, como se fala muito em números, não é, isso acaba fazendo essa enxurrada de e-mails, que a gente recebe no, no Sharedog, e tem que dar essa filtrada. Tá certo, então, então vamos passar para o próximo assunto, que o Stephen, muito bem citou alguns deles, vamos começar sobre bolsa, as bolsas, acho que todos nós estamos em consenso, que as bolsas, não estão, né, no, vamos dizer assim, num nível, considerado, bom, para o nosso MMA, né, inclusive, talvez até fora, do Brasil, eu quero começar, com você de novo, Marcelo, o que é que você acha, que a gente pode, de repente, tentar mudar, para que, esses valores possam ser aumentados, porque a gente sabe, acho que todos nós entendemos, que tem o lado do atleta, em primeiro lugar, claro, mas o próprio evento também, ele precisa, ter uma estrutura, porque como é que ele vai pagar o atleta, se não tem dinheiro em caixa, não tem como pagar também, então, tem que ter, tem que olhar para os dois lados também, mas eu queria, ouvir a sua opinião primeiro. Então, Bruno, eu, eu, além de, de treinador empresário, eu tenho o meu evento também, o, o Aspera, o UFC, e eu sei bem como é que é essa realidade, né, o evento, ele tem que ser, você para ter um fôlego, para você seguir em frente, você tem que ser autossustentável, você tem que, você tem que, pelo menos, cara, empatar, para que você possa seguir em frente. Quantos eventos surgiram no Brasil, com, com, se intitulando o maior do Brasil, o maior da América, o maior da Galáxia, sei lá, e faz uma edição, paga bem para caramba, e nunca mais, aconteceram vários, nesse sentido. Quantos eventos que diminuíram, a quantidade de edições, que faziam, sei lá, 12 edições, 10 edições no ano, e, a realidade é que, o mercado, em si, da muito, a economia brasileira, o mercado, de patrocínio, está muito ruim, e, e aí, você ainda vem com uma, uma resolução dessa, como o Canal Combate, de, obrigar, a chancela, da CAB, para que seja, então, transmitido pelo maior veículo, que ainda é o Canal Combate, hoje, você dificulta muito mais, ainda, a captação de patrocínio, de um evento, eu lembro da época, que o Canal Combate, você pagava, é, hospedagem, e passagem deles, eles vinham e cobriam, o evento feliz da vida, e ainda agradeciam um monte, por ter chamado eles, entendeu? E agora, a coisa se inverteu, e, aí, ainda instauram, essa, esse lance da CAB, que, não tem como, um atleta que você, você ofereceria, né, mil reais de bolsa, digamos, um valor hipotético, se o cara tem que pagar, dois pau, dois pau e meio, de exame, o mínimo que você vai ter que pagar, para ele, é três pau e meio, é o exame, mais o mil que você oferecer, então, isso torna, cada vez mais difícil, para o promotor de evento, né, eu acho que, a solução, na verdade, cara, é cada um, pensar na estratégia que tem, como treinador, ou como empresário, agora falando, né, eu sou um cara, que eu tenho, eu tenho uma, uma, eu já deixo bem claro, para os meus atletas, e tudo, que, eu acho que o atleta mesmo, de MMA, no Brasil, ele só vai ganhar dinheiro, na hora que ele assinar, com um evento estrangeiro, e ponto, acabou, não tem, não tem nenhum evento, no Brasil, que pague o suficiente, para você viver, lutando no Brasil somente, não lá, você começa a ganhar o dinheiro, e fazer a sua vida, quando você assina, com um evento no exterior, e para isso, aí você vai escolher, duas coisas, em relação aos seus atletas, ou você vai lutar, vai botar o garoto, para lutar, num evento, que paga 5 mil, para ele, e aí ele vai fazer, uma luta, a cada dois anos, como tem alguns atletas, aqui no Brasil, que fazem isso, ou você, meu irmão, vai se sujeitar, a lutar por mil, por 500, por 300, sei lá, vai construir, uma carreira desse atleta, para daí, vislumbrar ele, jogar ele para um evento, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, para daí, ele começar a ganhar dinheiro, eu sou um cara, que eu já deixo claro, para os meus atletas, que no começo, vai lutar de graça, vai lutar, sei lá, meu irmão, por 500, por 300, por 200, onde eu achar interessante, porque o objetivo maior, lá fora, aqui no Brasil, não se sustenta, não adianta, e agora falando, como promotor, não tem como você, você pagar, de repente, o que os atletas valem, não tem como você fazer, um card, que você tem na cabeça, que você gostaria de fazer, com a realidade, que a gente tem hoje, a não ser que o atleta, enxergue isso, que ele aposte no teu evento, como mais um degrau, para a carreira dele, se ele olhar o seu evento, só como um cifrão, não tem como você, fazer um card bacana, de jeito nenhum. Tá certo, já adiantando, sobre isso, eu queria perguntar, também para o Stefano, que ele também, tem essa parte de, ele casa lutas, para o evento, circuito talent, qual é a sua opinião, sobre isso Stefano, e seguindo a mesma, a mesma linha, você acredita, você que sugere, alguma solução, ou alguma recomendação, que nós, de repente, poderíamos tentar, ajudar, no caso, do nosso esporte? Na verdade, assim, essa parte de casamento, de lutas, de eventos, eu faço mais como hobby, meu foco, e o que eu, penso de, em relação a minha carreira, realmente, como empresário de atleta, e uma coisa, que o Brigadier falou, é verdade, infelizmente, no Brasil, e a gente não tem condições, hoje, de um atleta, conquistar, suas aspirações, aí, pessoais, vivendo, vivendo da, da luta, na verdade, nem pagar o aluguel, um atleta, hoje, que luta quatro vezes, no cenário nacional, muitas vezes, não tem dinheiro, para pagar o seu próprio aluguel, se ele não der aula, se ele não for motoboy, se ele não tiver um emprego, no contraturno, é a realidade, hoje, que a gente está, está convivendo, e, por ter mais, essa ligação com os atletas, eu acabo sendo, um, um casador de lutas, mais, vamos dizer, humano, em alguns sentidos, de, realmente, me posicionando, do lado do atleta, hoje, tem muito, muita gente, muito promotor, para as unidades de evento, que gosta de rotular atleta, de bunda mole, ou, que o atleta corre, não quer fazer luta, pede uma bolsa, impagável, infelizmente, a gente tem que saber, se eu chegar no brigadeiro, hoje, e pedir um atleta dele, para lutar, uma luta justa, ele vai me cobrar, uma bolsa justa, se ele quiser, uma luta, a mais aguardada, do imã nacional, ele vai me cobrar, como a mais aguardada, do imã nacional, a gente tem que saber, lidar com isso, a gente não pode, rotular os atletas, que agem, de maneira inteligente, chamar de bunda mole, chamar desse tipo de coisa, porque o valentão, antigamente, o cara que era mal preparado, tomava cerveja, fumava, treinava três vezes por semana, e chegava no evento, e ganhava na machesa, ganhava por ser o realmente mais bravo, hoje, isso não existe mais, a profissão, então, na verdade, o imã nacional, está em frangalhos, realmente, a parte financeira, está difícil de você conseguir, patrocinadores, para o seu evento, os atletas também, muitos atletas, não sabem vender a própria luta, não sabem utilizar as mídias sociais, não compartilham as coisas, entre os seus alunos, entre os seus amigos, acontece, às vezes, de atleta local, não vender nem o ingresso, quando vai lutar, então, também, tem essa parte, que os atletas também, não ajudam os eventos, a se promover, eu acho que os eventos, também, não sabem se promover, você vai fazer um evento, hoje, em uma cidade grande, e você foca o seu marketing, exclusivamente, dentro de academia, na maneira inteligente, de trabalhar, então, para ser sincero, eu acho que, falta um pouco de, maturidade dos atletas, e das equipes, na hora de, realmente, ajudar os eventos, a promover a luta, a parceria, tem que ser boa, pelos dois lados, existe uma ideia, equivocada, dono de evento de MMA, é playboy, é milionário, está fazendo dinheiro, explorando os atletas, isso não, os donos de eventos, nacionais, hoje, são heróis, que lutam, para o esporte, especialmente, aqueles que, que fazem eventos, independentes, ou seja, que não, não tem interesse em atletas, são heróis, o Talent, o Coliseu, também, é um evento do Nordeste, que eu considero, excepcional, o Power Fight, aqui em Curitiba, é um bom evento, o MMA Super Heroes, entra nesse tipo, de evento, evento que, realmente, faz, por fazer evento, não para promover atleta, e, esses caras, são heróis, porque eles estão, muitas vezes, perdendo até dinheiro, não estão ganhando, eles estão botando o show, para vocês lutarem, então, vamos, vamos se despertar mais, vamos ajudar mais, na promoção do evento, as marcas, realmente, precisam acreditar, e ver o esporte, como uma ferramenta boa, de divulgação, de marketing, e, para isso, eu sinto que falta, às vezes, inteligência, da nossa classe, nós, como empresários, como promotores, como managers, de saber, realmente, vender esse esporte, de saber, conquistar o patrocinador, de saber chegar, no patrocinador, é uma crítica, que eu faço até a mim mesmo, se eu me perguntar, hoje, o meu calcário de Aquiles, é que meus atletas, exceto os atletas, que lutam no UFC, eu não consigo abordar, de maneira inteligente, os patrocinadores, então, falta essa capacidade, no mercado também, tem muita gente, hoje, que eu estou vendo, virar manager, eu falo para vocês, virar empresário de atleta, é difícil, é uma classe, que a gente tem, uma classe fechada, os contatos, não estão aí, à disposição, e para você conquistar, realmente, o seu espaço, demora muito tempo, agora, um cara que hoje, sabe fazer a parte de marketing, e patrocínio de atletas, seriam profissionais, muitíssimo bem vindos, no cenário, então, acho que até, peço para algumas pessoas, aí, repensarem, pô, você é empresário de MMA, pô, não falo nem inglês, não conheço nenhum evento, conheço dois eventos, aqui no cenário nacional, vou, vou ver empresário, não, não faça isso com os atletas, porque isso é sacanagem, mas, entre na parte de imagem, busca de patrocínio, vocês serão bem vindos, no nosso mercado, mais ou menos por aí. Tá certo, abordando isso que você disse, eu vou perguntar para o Jatobá, Ivan, eu tenho certeza que você, talvez, é o que mais entende, nessa parte, entre nós aqui, eu queria te perguntar, além disso, como, vamos dizer assim, o patrocinador, ele enxerga o atleta, eu tenho certeza que o Stefano, já até, deu uma esboçada, mas, além dessa questão do atleta, não colaborar, não divulgar, como é que, de repente, o patrocinador, de alguma forma, também, pode ajudar, ao, ao evento em si, a ficar maior, porque, se a gente for, analisar um pouco mais profundamente nisso, a gente vê o UFC, o UFC é um evento espetacular, com uma, uma equipe, que atua muito forte, principalmente, nessa questão de patrocínio, né, eles trabalham muito forte, você, é muito difícil, você ver um evento do UFC, com, com atleta sem patrocínio, né, é muito difícil, pode até acontecer, mas isso aí, não, é, provavelmente, não é a culpa do próprio UFC, mas sim, da equipe que cuida do atleta, mas, como é que você enxerga desse lado, até para a gente poder, é, também, mostrar para o patrocinador, que, é, existe um caminho também, e que ele também pode colaborar junto com, com o próprio esforço dos atletas, e dos empresários em geral. Então, Brunão, é engraçado, cara, porque, a nossa entrada no mundo do MMA, minha, do meu sócio, enfim, da galera, foi nessa parte do patrocínio, porque, a gente, enfim, eu já praticava, MMA, enfim, jiu-jitsu, muay-tai, MMA não, mas jiu-jitsu e muay-tai, eu já conhecia todo mundo no meio, enfim, entrei nessa parte, por causa de patrocínio, pelo network que eu tinha, eu falei, ah, vou ajudar, vou colocar uns patrocina dois, aí, puta, entrei, nisso, alguns atletas me chamaram, já comecei a promover evento, já promovei, acho que nove eventos, desde o primeiro, que foi um ring, onde não tinha luz, nem nada, enfim, mas tinha cinco mil pessoas em volta, alucinada, querendo ver pancadaria, até, sei lá, o SFT, que eu achei que, a gente fez um trabalho legal de produção, enfim, eu achei que foi um evento bem decente, e é engraçado, cara, esse negócio de patrocínio, é muito complicado, assim, porque, quando a gente começou, eu falei, pô, eu quero pegar, meu, patrocínio top, eu quero pegar, meu, a Nike, eu quero pegar a Coca-Cola, eu quero pegar, putz, a Sony, e, meu, eu vou pegar essa galera, vou colocar todo mundo no meio do MMA, aí, só que aí, comecei a ver o MMA, né, falei assim, puta, agora vou ver do outro lado, e não adianta, esses patrocinadores não vão entrar, se a nossa entrega não for a melhor possível, se o evento não entender que precisa fazer a melhor produção, precisa investir, o outro patrocinador não vai entrar, ninguém vai investir no seu show para ver o seu show crescer, isso não existe, o UFC perdeu, se ferrou, perdeu muito, chegou num ponto de quase quebrar, para alguém acreditar nos caras, então, se você não tem uma verba, se você não vai investir no seu evento, esquece que você não vai trazer patrocinador grande, porque se você não fizer uma entrega excelente, o cara que você vai sentar na mesa do cara, o cara vai dar risada, você vai mostrar o teu evento, ó, meu evento aqui, ó, ele está transmitido aqui no UOL, no Terra, no Esporte Interativo, ó, que top, não dá nem para ver o evento do cara, porque é tudo, tudo escuro, tudo fechado, não que seja a culpa do cara, só que não tem investimento, então, não dá para pegar esses patrocinadores tops, porque eles estão acostumados com eventos tops, então, o cara olha e fala, o que é isso? Amador, minha marca aqui, assim, está corrompida, não sei o que, já tem preconceito do esporte, então, se você não tem como você investir, se você não tiver canais para passar, se você não tiver um canal aberto, é muito difícil, cara, é muito difícil, assim, é meio que até uma ilusão, a gente já tentou muito, 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 assim, nos últimos dois eventos, a gente até conseguiu, por um network, assim, meio que pessoal, nosso, colocar a Sony, pô, investiu, ajudou, pagou um monte de coisa da gente, assim, foi legal para caramba, até hoje a gente faz trabalho com eles, só que, não adianta, assim, cara, para você ter o top, você tem que investir na parada, você tem que ter dinheiro, você tem que ter mesmo, você tem que ter, cara, paciência, e o atleta, assim, com certeza, o atleta é o cara que é fundamental para isso, se o cara também não entender que ele está representando o evento, ele está representando as marcas que estão dentro do evento, que ele precisa respeitar, que ele precisa fazer o trabalho de promoção, que ele precisa compartilhar, que, pô, ele precisa pegar do flyer, do cartaz do evento, que está lá, os patrocinadores, e compartilhar nas redes sociais dele, enfim, se o cara não entende isso, é muito difícil, é muito difícil, você conseguir, você conseguir dar um passo a mais, então, eu percebo que os eventos nacionais, assim, ou você tem um network pessoal, que o cara coloca, putz, o supermercado, que o cara é amigo, aquele, aquele outro, que é tudo, aquele network mesmo dele, que assim, não são, às vezes pode ser um grande, ou outro, é aquela galera que banca, é o cara que tira do bolso dele, e coloca para investir, enfim, como a gente já fez várias vezes, nunca ganhou um real, nunca, meu, sinceramente, nunca ganhamos um real, mas sempre, ficamos bem felizes no final do show, porque a gente via para isso mesmo, não era para, nem ganhar uma grana, enfim, era só para ver, rodar a parada, e acreditando que um dia, podia ser autossustentável, enfim, bom, acho que, nessa parte de salário baixo, é uma realidade, vai demorar, eu acho que ainda, muito ainda, e agora, a minha visão é cada vez, está pior, porque, tem esse boom, só que não tem um crescimento, junto, assim, não tem base, estrutura, e tudo que cresce, sem estrutura e sem base, é muito complicado, eu vejo o mercado ainda, muito amador, isso conversando com, os grandes, né, patrocinadores, ainda, a gente ainda está um pouco longe, assim, enquanto não tiver um profissional, de profissionalizar mais e mais produção, a entrega, a gente fala sempre a entrega, né, porque é isso que eu já sentei, posso falar, que eu acho que, todas as grandes empresas, eu acho que, possíveis e imagináveis, eu já sentei com os caras, e o cara sempre fala, a entrega do MMA é amadora, ainda é amadora, eu falo, pô, mas a gente não tem investimento, eu falo, então não faz, então não vem, não é que não faz, não é isso, não vem falar comigo, porque não dá, cara, o cara é, tem um chefe dele, tem um outro, 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 que não vai ser por amor, que o cara vai te patrocinar, entendeu, enfim, então eu acho que é isso, cara, eu acho que assim, se não tiver realmente um órgão, que pode ser CAP, pode ser quem seja, para organizar a questão também, de evento, de, poxa, enfim, vai ser muito complicado, a gente conseguir dar um passo a mais, e melhorar esse problema, que eu acho que era o tópico de, bolsas melhores, assim, porque, é o que o Stefano falou, quem promove o evento aqui no Brasil, tem que dar um abraço no cara, e falar, meu céu, o cara, porque, é, é muito difícil. Tá certo, eu vou, perguntar para o Matheus, é, ele que é o nosso representante do Nordeste do Brasil, é, como é que você vê, a situação, a gente já abordou bastante aqui, sobre a questão de problemas, dificuldades, mas, é, a gente ouviu também, muito elogio, principalmente com respeito ao, ao Coliseu, né, que é um evento que, é, vamos dizer assim, que tem se esforçado para fazer uma, uma edição com qualidade para o seu público, é, como é que, é, você tem observado os eventos aí no Nordeste, é, você acredita que os eventos do Nordeste, é, é, estão no mesmo nível dos outros eventos nacionais, com questão de produção, né, e como é que, como é que andam as coisas por aí, questão até, vou até aprofundar um pouco, é, questão de apoio, né, como a gente sabe, falta muito apoio, falta muito patrocinador investindo, mas, é, existe algum, é, órgão do governo que apoie alguma coisa, ou realmente o MMA aí no Nordeste passa por muitas dificuldades? Bruno, é, se você não se incomodar, vou responder a sua pergunta, e depois gostaria de retomar algumas coisas que foram faladas antes. Sim, claro. Em relação ao Coliseu, quem já teve o prazer de ir ao Coliseu, vê que é uma estrutura, é uma coisa que existe em poucos cantos do mundo, é, é, é um padrão de cuidado, que, eu não vi em eventos internacionais, o mais próximo que eu vi, não foi nem no UFC, em termos de consideração com o atleta, eu vi, foi no Bellator, é, em termos de, de organização, não deixa a perder em nada esses dois grandes eventos, e a preocupação do Mário Lobo, que é o dono do, do evento, e do Marcos, que é o matchmaker, com os mínimos detalhes, é uma coisa impressionante, às vezes, você acha que é o posicionamento de uma cadeira, da entrada do, da porta do octógono, você faz o evento e pra você não interessa, mas pra ele, ele tá vendo aquele mínimo detalhe, e toda a logística, que é o que cada promotor de, de eventos, o Marcelo faz o evento, o Estefano trabalha com o evento, o Ivan também, sabe que, o detalhe é que acaba fazendo a diferença, né, que pode dar um, um grande aumento na produção, e no, no tipo de produto que você tá oferecendo, e você como promotor de evento, você quer mostrar que o seu produto é o melhor disponível, pra, obviamente, você ter os recursos pra fazer. O cenário nordestino não é bom, né, além do Coliseu, nós hoje só temos, o Império, só que o Império, como muitos outros eventos no Brasil, é o evento que, ele, é, vive suas edições, ali naquela tênue linha, né, entre o dar certo, e ter o, algum, algum prejuízo, porque exatamente, o apoio aqui quase não existe, né, no Nordeste em geral. Ainda assim, eles conseguem entregar um produto de muita qualidade, e lançar muita gente, mas, infelizmente, pela falta de recursos, eles não conseguem abrangir tanto, o Nordeste, né, como faz, por exemplo, o Coliseu. Nós tínhamos um evento muito bom, pros estados do Rio Grande do Norte, Ceará, e Paraíba, que era o Arena Fight, eles fizeram nove edições, inclusive, tiveram um reality show, numa, uma TV local, estavam agora, pra estrear, no esporte interativo, mas, uma coisa, eu cheguei a escrever recentemente sobre isso, na MMA Brasil, uma coisa que parecia ser uma grande vantagem, ou diferencial, que era chegar, a TV aberta pro Brasil todo, a TV aberta não, a TV pro Brasil todo, no esporte interativo, acabou, que significou no fim do evento, porque, a partir do momento que você tem que entregar, uma qualidade, de certa forma, maior, porque você tá ao vivo na televisão, né, e você tem os compromissos maiores, seu público aumenta, você tem que elevar seu produto e seus custos, e, o apoio não veio, eles tentaram, contrataram agências, no Brasil, colocaram pessoas que, né, foram atrás, mas, infelizmente, não vieram os recursos, e eles, como já tiveram, é, muitos problemas, né, quem faz evento, tem um prejuízo, se você não, não, não tem uma reserva, você fica com um problema, se você tem que fazer um, um empréstimo, você vai pagar juros, então, eles, estavam quites, né, com o evento, mas, infelizmente, eles viram que iam entrar no prejuízo novamente, e não valia a pena, para nenhum dos dois sócios, o evento acabou, eu, como promotor de evento, já fiz dois eventos, pretendo voltar agora, mas, é nessa mesma, nessa mesma pisada, né, se o apoio não vier, eu não tenho como fazer evento, porque, a verba tem que sair de algum lugar, e, eu acho que esse cenário, eventualmente, vai mudar, com o esporte interativo, com a Fox Sports, abrindo as portas, e sem ter, essa questão da, da, da chancela, da KB MMA, que custa mais, que o orçamento dos próprios eventos, né, tanto a Fox Sports, quanto o esporte interativo, dão a liberdade, para o promotor, agir da forma que, que ele possa agir, mas, hoje, a realidade é muito ruim, tem muito atleta no Nordeste, muito bom, que muita gente nem ouviu falar, e dificilmente vai ouvir falar, porque os eventos aqui, não conseguem comportar esses atletas, e os eventos de fora, por um custo de passagem, ou por o cara, não ser conhecido, então ele não vai trazer público, esses eventos, não se movimentam para pegar, e, é uma coisa que acaba sendo complicada, e criando um ciclo, até de certa forma inexplicável, porque, por exemplo, você chega na Coca-Cola, hoje, você pede uma verba de 20 mil, para fazer um evento, para 500 pessoas, um, um evento fechado, que vai estar adesivado de Coca-Cola, para todo lado, a Coca-Cola vai, vai lhe dar, você chega para a Coca-Cola, hoje, você pede 10 mil, para um evento de MMA, que vai passar na TV, ao vivo, a média do esporte interativo, hoje, é de 2,5 milhões de espectadores, a Coca-Cola não lhe dá, então, não é só a questão, tem, obviamente, a questão da incapacidade, dos promotores, alguns deles, mas, tem também, a visão limitada, de determinados dirigentes, de empresas, a gente tem apoio, para tudo, para um esporte, que o cara aparece, uma vez no ano ali, mas, um atleta de MMA, que está, dia sim, dia não, na mídia, ele não tem esse patrocínio, é, é uma visão brasileira, né, é o, é um modelo falho, que nós temos, né, de falta de apoio, ao esporte, como em outros setores, também, e, isso acaba trazendo a gente, e, atrasando o desenvolvimento, dos nossos atletas, se eles não tem oportunidade, né, ou eles não vão lutar, ou se eles vão lutar, eles vão lutar, por muito pouco, e ocorre casos, como o Gilberto Dias, né, que vai lutar agora, com o Giovanni Soldado, pelo cinturão do Coliseu, de 5x7, o cara, é um dos melhores atletas, né, 5x2, 5x7 no Brasil, tem mais de 20 vitórias, se eu não me engano, é, o Sherdog dele, está incompleto, e, duas derrotas apenas, e, quatro meses atrás, ele estava falando, em se aposentar, né, é uma coisa que, falam aos atletas, como a gente falou, as bolsas são baixas, são baixas porque, se eu digo que um atleta luta por mil, e outro diz que o atleta dele luta por 300, o promotor, vai botar pelos 300, e são baixas também, pela falta de recursos, quem pode pagar, por exemplo, o Coliseu, é um evento que paga muito bem, para a realidade brasileira, então nem se fala, o Jaguar Fight, após um certo número de lutas, os atletas começam a ganhar, uma bolsa, bem satisfatória, o Web Fight, paga uma bolsa, que não existe no Brasil, e até alguns eventos estrangeiros, mas, em compensação, o Web Fight, não é um evento tão frequente, né, e, a gente tem que se adaptar, né, como o Estefano falou, se você tem uma luta A, para um lutador, às vezes a bolsa dele é X, e se você tem a luta B, a bolsa dele é 3X, eu aprofundo mais nisso, o seguinte, eu preciso colocar meu atleta para lutar, você vai me dar uma luta que, vamos dizer, é uma luta mediana, é uma luta para ele fazer cartão, isso existe, precisa existir, se você quer desenvolver um atleta, você não pode colocar ele apenas em lutas duras, e, você me fala que pode me pagar metade da bolsa, eu aceito, mas, você quer colocar o cara que é mais top, que existe na região, ou que é o cinturão não sei aonde, eu não vou botar o meu atleta por 50% da bolsa, é uma coisa que eu faço, antes de saber nomes, antes de botar preço, às vezes o cara pergunta, esse atleta está lutando por quanto? eu falo por X, com qualquer um, com qualquer um, aí, se o cara vier, não, mas vai lutar com fulano, você pode fazer a bolsa menor? Talvez sim, agora, depois que eu boto o meu preço, eu não aumento, a gente tem a política que é diferente, ou, eu chego para você, pergunto, quanto é você atleta, você fala X, e depois eu falo, o que é para lutar com fulano, não, para lutar com fulano, é 10X, então, vai de cada pessoa, vai da postura de cada um, às vezes é errado, às vezes não, você tem que analisar o caso a caso. Certo, você queria colocar mais alguma coisa, você tinha dito algo parecido? Não, não, só isso mesmo. Tá certo, então, eu só queria apontar, até jogar para vocês aqui, que eu achei muito interessante, o que você falou, a respeito das marcas, você disse que, às vezes, a Coca-Cola não quer colocar o MMA, dando a entender que, talvez, exista uma resistência, a respeito do nosso esporte. Falando sobre isso, vou até começar por você, você acredita que, esse problema, ou essa culpa, vamos dizer assim, seria de quem? Seria da imprensa, que não sabe vender o esporte como deveria? Ou seria até propriamente da nossa comunidade, devido a essa politicagem, aos problemas internos que nós temos? É mais uma questão de cultura. Quando eu falo que a Coca-Cola, que eu usei como exemplo, não iria pagar o determinado valor para o evento do MMA, isso não restringe o MMA em si, vai do esporte em geral. Hoje, o único esporte que realmente chove dinheiro, é o futebol. E logo atrás você tem o vôlei, bem atrás o basquete, mas são os esportes que ainda tem verbo aqui no Brasil. Todos os outros você vê que ficam disputando migalhas, e faltam recursos para muitas coisas. Recentemente, saiu a notícia que o Brasil ficou sem atletas, em uma modalidade, nas Olimpíadas que vão ter aqui no Rio de Janeiro. E o motivo de ter ficado sem atletas, sem equipe nessa modalidade, foi porque não tinha verba. E quando veio a verba, que era de uma empresa regional, porque foi prometido que os atletas seriam daquela região, e a Confederação do Esporte internacionalizou atletas para fazerem parte da seleção, e botaram, se não me engano, apenas três daquele estado, esses patrocinadores desistiram, e ficou por isso mesmo. Então é muito da realidade do Brasil, não do MMA em si. Obviamente que certas empresas têm uma resistência, que, comparando a palavra estúpida, porque o MMA hoje está em uma posição comercial muito grande, o público do MMA é um público alvo, o público mais consumidor que existe hoje, mas é coisa que vai ser feita com o tempo, e até talvez mais difícil, pela realidade das empresas do Brasil não apoiarem o esporte. Tá certo. Alguém quer adicionar alguma coisa a respeito? Então vamos seguir para o próximo, até para a gente dar uma mexida nisso aí. A gente falou bastante sobre a situação do MMA nacional, principalmente o Matheus a respeito. Eu queria só adicionar ao que o Matheus citou, queria perguntar para o Marcelo e para o Stéfano se a situação no sul do Brasil é parecida ou talvez até seja pior ou melhor do que no nordeste brasileiro. Começar com você, Marcelo. Cara, o sul de evento a gente está bem servido, temos bastante evento, mas esse problema em catação de patrocínio eu acho que é no Brasil todo e até dentro do MMA, tu for olhar até global, porque eu te falo em números, assim, eu entrei em 4 anos de patrocínio e eu tinha minha equipe lá, e um dos primeiros atletas que eu botei no UFC foi o Terry Etienne. E eu lembro, cara, que teve lutas dele, ele estava no undercard ainda do UFC, que nem era televisionado na época, e eu cheguei a fechar 28 mil dólares de patrocínio para ele para uma luta undercard. Hoje, cara, eu acho que são muito poucos os que estão na televisão que fecham um valor desse. Então, eu acho que teve uma pulverização muito grande do budget de cada empresa que elas têm para destinar para a verba de marketing, digamos assim. E no Brasil, então, cara, é pior ainda, porque o que acontece? O nosso esporte, ele ainda é muito marginalizado. Um outro exemplo que eu te dou aqui, aqui de Balneário Camboriú, eu trabalhava como matchmaker do Sparta MMA, que era um evento que chegou a ter 11 ou 12 edições. e ele acabou pela falta de patrocínio. E, numa última tentativa, o dono do evento visitou algumas empresas aqui que se negaram, né? Isso porque a gente chegou a fazer eventos para 6 mil pessoas, 7 mil pessoas aqui, em Itajaí. E algumas empresas se negaram a patrocinar, dizendo que não tinham verba. tá, deu um mês e meio, dois meses depois, cara, teve um campeonato nacional de, nem sei como é o nome do esporte, um negócio de peteca aqui na praia, aqui, ficam uns caras batendo com a peteca, com uma raquete na peteca ali. Bicho, as empresas todas que se negaram a patrocinar o evento de MMA estavam todas ali no banner, e teve uma exposição muito menor do que teria um evento de MMA, entendeu? Mas é porque na visão, é, acho que todo mundo falou um pouco disso, o Matheus enfatizou bastante, é, as pessoas que estão à frente do marketing das empresas ainda tem um pensamento muito retrógrado, né, ainda, ainda, vem o MMA como uma coisa não tão positiva na maioria das vezes. É, aí quando a gente tem a chance ainda de mostrar para o Brasil que, que, a realidade do MMA, que seria, eu digo que a maior chance que a gente tem de mostrar em massa para o Brasil todo é o Tuf, né, na Globo, aí, o Agobo me faz uma edição do primeiro Tuf que, porra, parece que o lutador era retardado, que só apareciam os caras jogando comida no outro, quebrando a casa toda e, porra, só fazendo, só fazendo merda, não mostrava o cara treinando, não mostrava o cara é, isso que foi a PTP direta, não, só mostrava os caras bebendo e fazendo merda. Aí, no último Tuf, a gente teve chance novamente, aí vai o Wanderlei sai na mão com o Chelsone, aí vem o Dida dar um monte de soco na cabeça do Chelsone. Então, quer dizer, muito da culpa desse cenário é nosso, que a gente desperdiça as poucas oportunidades que a gente tem de mudar essa cultura, né, então eu acho que como o Ivan mesmo falou e o Stefano, o amadorismo ainda impera, né, são poucas as pessoas, eu estou te falando aqui agora, tirando nós quatro aqui que você convidou para esse debate, eu acho que umas dois ou três saberiam se colocar, o resto que trabalha como empresário ou manager, que eles gostam de se chamar de manager, os caras não sabem nem falar, bicho, não sabem falar, não sabem escrever, aí o dono de uma empresa vai ver um atleta que vai pedir um patrocínio para ele, o cara já chega pedindo errado, ele não pede um patrocínio, ele pede uma ajuda, pô, bicho, tu vai pedir para a minha empresa uma ajuda, eu vou te dar 10 reais, né, a gente não sabe vender, a gente não sabe vender, se você vem me oferecer uma oportunidade, vem fazer uma proposta comercial, me oferecer uma oportunidade de expor a minha marca, para não sei quanto, para uma audiência de não sei quantas pessoas, aí é uma coisa, aí eu vou pensar o quanto que eu vou investir, agora você vem me pedir uma ajuda, aí eu vou te dar 10 reais, aí eu vou ver depois você no Facebook ali, você vai escrever um texto agradecendo cheio de erro de português, não vai saber nem marcar a página da minha empresa, então, a culpa é muito nossa, é muito do amadorismo do que envolve o nosso meio. está certo, Stefano, você quer acrescentar e também falar um pouco do seu estado? Pois é, o Brigadeiro falou, pô, acima embaixo o que ele falou aqui agora, em relação ao M&A no Sul, eu vou até fazer um, eu vou até um pouco além, a gente tem bastante eventos, 90% dos eventos são horrorosos, aconteceu em Curitiba, acho que uns dois meses atrás, um evento onde só foram casados nas lutas de atletas mais velhos no cenário, líderes de equipe, contra atletas que nunca tinham lutado e nunca mais vão lutar porque não são atletas, só para a montagem de cheer dog, mas de uma maneira, um show de horrores que em vez de estar dentro de um ginásio, devia ser num circo, isso acontece muito por aqui, a gente também tem, infelizmente, a gente tem no Paraná, a gente tem o Talent fazendo muitas edições aqui, a gente vai trazer quatro esse ano, o Power Fight em Curitiba é um evento tradicional, mas vai ter duas edições durante o ano inteiro, a gente tem em Santa Catarina, o maior evento, se não me engano, ainda é o Nitrix, apesar de todos os problemas que eles têm na organização, e no Rio Grande do Sul, a gente tem, surgindo volta e meia eventos na região de Gramado, que fazem algumas edições e param, já foi o Golden Fighters, agora, eu acho que o The Hills viveu fazendo muitos eventos lá, mas até qual ponto a gente não sabe, e tem o X-Fest, também em Porto Alegre, mas nenhum deles é grande o suficiente para englobar o Sul inteiro, fazer realmente uma liga forte no Sul, a gente não tem isso ainda, a gente está buscando, claro, mas é por enquanto que eu vejo poucos eventos capazes de colocar luz em cima dos atletas aqui, de realmente fazer, se eu perguntar para o Matheus Aquino lá do Nordeste e falar para ele, pô, Matheus Aquino, quais atletas do Paraná você acompanha? eu acho que vai ser uma pergunta difícil para ele responder, o Brigadeiro também, se eu e o Brigadeiro fomos analisar lá o M&A no Norte, vai ser difícil a gente sair de dois, três nomes que a gente conhece, no Nordeste um pouco mais, cinco, seis, sete nomes, mas a gente ainda, eu não vejo eventos aqui no Sul ainda realmente colocando luz sobre todos os atletas do Sul, só na região ali onde eles estão localizados, eu acho que é fruto do cenário que a gente vive hoje de pouco patrocínio e da necessidade imensa do evento fazer bilheteria, hoje o evento é refém da bilheteria, então infelizmente a gente tem que prezar aí pelos atletas da região que vêm no ingresso, mas é como os companheiros disseram, é um cenário difícil, tivemos um ano também de Copa e eleição, ou seja, duas coisas terríveis para o mercado publicitário, no mesmo ano o EMA infelizmente acabou ficando para o segundo plano mesmo, mas eu acho que dentro de um, dois anos isso deve normalizar, muitos eventos devem sair do mercado, eu acho que o pessoal que é sério mesmo, comprometido, vai conseguir seguir com força, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, faço um paralelo, não vou nem falar da Europa porque muita gente não conhece, mas em relação aos Estados Unidos a gente tem, claro, as três grandes ligas que é o UFC, Bellator e World Series, e a gente tem uma série de ligas menores que servem mais para revelar talentos para os, principalmente para o UFC, caso do Legacy, caso do RFA, então a gente tem ali uma série, o MFC no Canadá, a gente tem mais algumas outras organizações fazendo shows em alguns estados, mas esses eventos todos que eu citei agora, o próprio XFC quando acontecia, são eventos que recebem dinheiro da transmissão, hoje um evento como o Legacy, como o RFA, recebe 30 mil dólares mais os custos de produção, ou seja, a gente vê a diferença de um evento hoje que quando muito o esporte interativo chega e fala, pô, vou passar vocês de graça, você não tem o que pagar, pô, de graça é o caralho, estou fazendo show e você está pegando meu show de graça, na verdade é essa análise que a gente tem que fazer, lá na Gringa pelo menos 10 eventos nos Estados Unidos ganham dinheiro razoavelmente bom e olha que 30 mil dólares eles falam com vergonha de dizer o quanto eles ganham por evento, então você vê que um evento como o Legacy que faz 12 eventos por ano vai ganhar em torno de 400 mil dólares no ano, é coisa pra caramba, que aqui no Brasil a gente poderia realmente se a gente tivesse pelo menos umas 3, 4, 5 ligas que tivessem poder mesmo a gente fazia diferente, infelizmente fica tudo na mão do Vale do Ismael, meios listos e até não tão listos como deveriam ser, mas ele fica com toda a verba disponível e os outros eventos do MMA sangram, é infeliz a realidade do MMA brasileiro. Tá certo, eu só vou acrescentar pra gente mudar o assunto, Ivan, você é de São Paulo e você acompanhou bastante o MMA Paulista, se eu não me engano nesses dois últimos anos o MMA em São Paulo deu uma crescida forte, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o período anterior, como é que você via, você que, como disse, revelou aqui pra gente, você é um praticante de arte marcial e só depois que você tentou ajudar os atletas, principalmente os atletas a ter oportunidades, foi por isso que você acabou chegando em um dos seus objetivos que foi criar o evento SFT. Então, conta um pouco sobre isso, se você quiser até encaixar um pouco sobre a história do SFT, pra mostrar também pro público que acompanha a gente. Cara, é engraçado, tá dando eco aí, tá ouvindo bem? Não, tá, tranquilo. Ah, tá. Cara, é engraçado, porque em São Paulo sempre teve bons shows, pra falar a verdade, sempre teve bons eventos, desde os tempos mais primórdios começou tudo aqui, assim, eu acho, talvez junto com o Rio, então, é, tudo bem que era uma época de vale tudo, teve a transição, teve uma época que eu acompanhei muito de perto, que era do Flávio Alvaro, que é também atleta nosso, e que ele fez o Rio Heroes, só que assim, todo mundo, pode ser queimou o filme bastante, é uma outra pessoa pode pensar assim, só que era uma necessidade dele, e de todo mundo que estava lutando lá, porque não tinha espaço em outros eventos, enfim, precisava dar grana, e eu acho que ele nunca ganhou tanto dinheiro como lá, o nego pensa que ele ganhava 500 pau pra sair na poada, ele pagou, comprou uma casa com o dinheiro do Rio Heroes, comprou, pagou a faculdade da irmã dele cuja é enfermeira com o dinheiro do Rio Heroes, então, eu acho que em São Paulo teve muita oportunidade, assim, de eventos, eu lembro do show fight que o Camarone fazia, depois teve o Zufepa, também, cara, teve muito evento, teve também um evento que o Macaco lutou, que também teve umas duas edições também, enfim, sempre teve grandes shows, mas assim, sem muita continuidade, porque sempre quis pagar bem, e depois não sobreviveu, né, teve talvez um erro ali de estratégia, só que São Paulo, acho que, tipo, cara, vou te falar que o problema aqui não é evento de MMA não, acho que o evento de MMA aqui tem bastante, sempre teve, desde o começo, enfim, e o SFT, na verdade, cara, acho que foi o meu nono ou décimo evento, a gente começou com o ringue, que era TFT, antes, que era lá em Itabão da Serra, que é a periferia aqui de São Paulo, uma outra cidade, junto com o Flávio, aí fizemos umas quatro edições lá, bombou, eram cinco mil pessoas no show, loucura, a gente envolvia rap, Racionais cantava, por causa, enfim, da amizade lá com o Flavião, e, cara, foi crescendo, 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 e, tipo, a gente começou a transmitir no canal Combate, algumas edições, e, pô, a galera foi vendo, falou, cara, os caras fazem direitinho, foi chamando, e, depois, uma vez, a gente fez um MMA Rocks, que também foi um evento só que a Globo fez, através de uma agência dela, de eventos, e aí os caras chamaram a gente, a gente ajudou eles, lá no que a gente podia, aí, depois, rolou o SFT, que a gente falou, pô, tava com uma grana legal na mão, falou, vamos apostar, vamos fazer um evento assim, assim, assado, vamos pegar tudo que a gente teve, vamos pagar bem os atletas, vamos fazer uma estrutura top, vamos tentar sair do, do meio do, enfim, do MMA, de transmitir, pô, o canal combate, eu não queria ficar no meio do MMA, então, assim, do meio do MMA que eu digo, eu não queria ficar onde o pessoal já transmitia, então, a gente foi pra Record, e que todo mundo fala que é Record, mete o pau no MMA, mas não é no MMA, e sim, talvez, no produto UFC, e a galera lá dentro gosta pra caramba, e o portal deles, talvez o pessoal nem saiba, mas o portal dele dá mais ibope pro MMA do que o futebol, é mais forte o MMA lá dentro que o próprio futebol, na Record, e é que às vezes cai nessa polêmica e ficou meio que marcado, enfim, o UFC tava, também tem história lá que o UFC tava assinado com eles, e, e, em cima da hora, a Globo veio e tomou, e o UFC chutou em eles, mas enfim, foi isso, então a gente quis sair, foi pra UOL, que nunca tinha transmitido online, e a gente fez no UOL, depois uma rede aqui também, que era a NGT de TV, também nada a ver com o MMA, pra te transmitir, depois foi pra Record, a da Record a gente transmitiu um Record internacional na TV, uns 300 e poucos países, transmitimos nos Estados Unidos também, e transmitimos aqui, no Brasil, pelo R7 lá da Record também. E aí bombou, cara, a galera do mundo inteiro viu, todo mundo procurou, falou, caramba, que evento é esse, que produção, porra, foi show, a gente transmitiu no MMA, no, cara, no MMA Junk, agora no MMA Fight.com, e muitos amigos, que já me conheciam, desse mundo da luta, lá fora, um deles foi o World Series View, falou, caraca, que que é isso, cara, vem pra cá, fizeram um monte de reunião lá em Vegas, os caras levaram a gente pra lá, negociamos, enfim, ah, cara, foi esse o crescimento, cara, assim, mas aí a gente fez um investimento muito, muito alto, até baseado no feedback que a gente teve aqui da galera de São Paulo, só que pra sustentar isso, é meio, meio, meio complicado, e a gente também depende um pouquinho da prefeitura aqui, de datas, e aí entra político no meio, e aí todo mundo quer aparecer, e aí fica meio que aquela coisa, como não, como é o meu esporte, talvez, novo, e não tem ninguém pra gerenciar isso daí, fica meio complicado, unir todos os lados, patrocínio, poder público, verbas, enfim, então foi essa a história da CFT, pô, a gente quer fazer mais um, mais uma, o meu sócio é americano também, quer fazer mais algumas edições, ou migrar e fazer lá, a parceria lá, de acordo civil, que todo mundo sabe que a gente negocia faz, faz bastante tempo, e, e negociar com a americana é bem complicado, porque os caras apareceram com um contrato de umas 100 páginas, amarrando a nossa vida, e, podendo chutar a gente da noite pro dia também, mais ou menos é isso, e, a gente tá lá, tá negociando pra, talvez, representar eles aqui, e aí, o SFT ficar de lado, e a gente acabar representando eles, tem vantagens também pra gente, então foi isso, cara, eu acho que, o que eu posso, talvez, deixar de mensagem pra quem faça um trabalho legal, que eu acompanho, pô, o circuito talent, o, o super-haves aqui de São Paulo, é que, cara, se tem a web, e continuar investindo, eu acho que, meu, tem tudo pra, um dia migrar pra uma grande TV, enfim, e dá certo, entendeu? Eu acho que esses eventos, quem tá organizando esses eventos, tem muito know-how, cara, tá fazendo direitinho, e tem tudo pra vingar num grande canal, eu acho que tudo depende do dinheiro que você tem pra investir, e também a entrega do seu produto, eu acho que aí, você consegue fazer esse evento autossustentável, e talvez até ganhe alguma coisa. Tá certo, eu vou entrar no último assunto, né, porque alguns assuntos acabou que, já, a gente acabou abordando no meio do caminho, então acho que não vai ser necessário, mas, queria entrar no assunto, acho que talvez o mais delicado possível, né, o Jatobá já me deu essa brecha pra eu falar sobre isso, né, que é o assunto da transmissão de eventos, principalmente a, como todo mundo sabe, o canal de televisão, né, que grande parte hoje é o esporte internativo que faz, e também temos o canal Combate, que também cuida de alguns eventos aí, e também tem o contrato com o UFC, eu vou começar com você, Marcelo, você que é um crítico muito grande, principalmente de uma das emissoras, como é que, talvez o nosso problema, não seja, além dos problemas que a gente tem enfrentado, né, dessa questão da divulgação, dessa questão de poder vender o nosso produto, vamos dizer assim, o nosso esporte melhor, você acredita que talvez falte estrutura no Brasil pra poder se divulgar melhor os eventos, talvez uma melhor transmissão via internet, ou alguma solução parecida como essa, talvez, parabólica, alguma coisa? Bruno, eu acho que, eu acho que na verdade, né, o, o que vem acontecendo em relação ao, porque antigamente, antigamente, até um, sei lá, um ano e meio atrás, dois anos atrás, tinha o canal Combate e só, mais de nada, um ou outro evento esporádio conseguia transmissão na Rede TV, eu lembro que fizeram duas edições na Amazônia de um evento que foi transmitido na Rede TV, um ou outro na Record, na Band News, mas, em massa mesmo, que destinado à MMA era o canal Combate, e eles tinham o monopólio do produto, todo mundo que tinha evento queria, queria transmitir pelo canal Combate, porque era o público-alvo da coisa, e, com a recente mudança de política deles, eu acho que acabou sendo um tiro no pé, porque, é, eles abriram mão de um monopólio, na verdade, eles poderiam seguir com o monopólio, e eles abriram mão do monopólio, e, nisso surgiu, veio com força o esporte interativo, a Rede TV agora, com o XFC, já é, é a segunda audiência da emissora, é o XFC, e, e eu vejo surgindo mais e mais, porque o MMA é um, é um produto vendável, é um produto que agrada, é um produto que traz ibope, e, se as emissoras romperem, né, com, com, os paradigmas que tem, e com a, o pré-julgamento da coisa, e, e apostarem em um ou outro evento de qualidade, o retorno vai ser grande pra eles, em, em audiência, e, então, eu acho, cara, que, o caminho tá aberto, foi aberto pelo próprio Canal Combate, eles deram uma brecha, é, com uma série de exigências que eles fizeram, é, inclusive, é, na verdade, tudo isso atrelado a, a chancela da CAB, que passou a ser obrigatória, né, e, como, o Stefano, disse bem, é uma, uma entidade, que, veio, veio com muitas perguntas, mas, respostas até agora, nenhuma, é, é, é uma, uma entidade que eu acho, que seria, não nos moldes que ela tá se prestando, mas, é, é uma iniciativa bacana, eu acho que tava na hora do Brasil ter alguma, algum tipo de, de órgão que regulamentasse o, o nosso esporte, é, só que não da forma que tá sendo feito, né, é, a forma que tá sendo feito, na verdade, eles exigem muito e oferecem muito pouco, é, você vê uma, uma comissão atlética nos Estados Unidos, qualquer que seja, ela, ela vai garantir o pagamento de bolsa, pros atletas, é, você pra fazer o evento nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, você é obrigado a, a, com uma boa antecedência, você tem que depositar o valor, das bolsas, na conta da comissão atlética, ela te garante, é, um seguro saúde, por causa de você se machucar no evento, e, cara, é, ela garante, que não vai ter disparidade, muito grande, entre um atleta e outro, que você é obrigado a mandar o seu card, pra comissão atlética, pra ela aprovar, então, eu dou, eu dou o exemplo de um atleta meu, por exemplo, o morceguinho, que hoje é 29-0, aqui, qualquer evento do Brasil, consegue jogar ele com um estreante, né, nos Estados Unidos, isso jamais seria aprovado, tanto que ele vai lutar agora no Bellator, com um cara que tem 30 e poucas lutas, porque a comissão não aprova, então, tem várias coisas que, que a, que a, que a comissão, é, poderia fazer em prol do atleta, e que não são feitas no Brasil, e a partir do momento que o Canal Combate, obrigou os eventos a fazerem isso, a terem essa chancela, caramba, é, aumentou demais o custo do, do evento, pra ser transmitido pelo Canal Combate, então, foi, foi se buscando outras opções, o que eu acho que, na verdade, acabou, a um médio e longo prazo, se você enxergar isso, vai, é, terá sido muito, muito bom pra gente, né, pra gente sair da mão de uma só emissora, e pulverizar nas outras, atingir um público maior também, é, então, eu acho que o caminho é esse, cara, o caminho realmente, pra, pra transmissão, é, aos pouquinhos, vai se vencendo os paradigmas, e, e, uma emissora vai vendo sucesso na outra, e vai buscar o seu produto também, então, eu acho que vão se abrir muitos canais, pros eventos que forem sérios, e que, como o Ivan já falou, que tiverem uma qualidade bacana, pra serem transmitidos. Tá certo, queria perguntar pro Stefano, já, eu vou até fazer uma outra pergunta, né, usando o que o Marcelo, pergunta, disse, né, é, eu queria saber do Stefano, né, lógico, da opinião dele, mas, assim, é, você acha que talvez, é, a responsabilidade da Comissão Atlética Brasileira de MMA, é, talvez, pelo órgão ser novo, ou, ainda, eles precisem passar por um processo de desenvolvimento, pra que as coisas entrem, entrem nos eixos, é, ou se não, você acredita que, talvez, seja uma falta, de uma cobrança, mais, com mais rigor, é, da própria imprensa, da, dos próprios eventos em si, né, porque, o que nós estamos vendo, é o seguinte, é, os eventos de vez, é, não só, eles não só batem de frente, mas eles acabam, devido a dificuldade, é, deixando o acordo de lado, né, buscando novas soluções, e, e não fazendo nada a respeito, com a, a política da, da, da comissão, né, como é que você vê isso, você acredita que se de repente, é, eu falo assim, não só os eventos em si, mas imprensa, né, tudo, tudo que existe de mecanismo, pra poder, é, de alguma forma, é, pressionar, como a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê o UFC, o UFC mesmo, ele indiretamente, ele pressiona, as comissões atléticas, né, a gente já viu várias vezes, o Dana White, fazer críticas pesadíssimas, contra as comissões atléticas, e eles, de alguma maneira, é, acabam, é, revendo posições, a gente viu aí, recentemente, a questão da, do tratamento de testosterona, ser retirada aí, da regra, principalmente no estado de Nevada, né, e como é que você vê essa questão no Brasil, você acredita que, que existe essa chance, até pra, de repente, estabelecer a própria comissão atlética, como, a principal, o principal órgão do, do MMA no Brasil, né, como, foi citado, até no começo, do nosso programa, a respeito dos, dessa disputa, de comissões, e problemas, que a gente, tem visto aí, no nosso MMA. quero dar uma, uma pitadinha final, no, 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 no que o Brigadeiro disse, concordo com ele, que a quebra aí, do, do paradigma do combate, e a quebra do, do monopólio, do MMA nacional, é, é excelente, é, vai trazer mais público, o que a gente precisa, na verdade, é, como disse o Ivan, lá atrás, vou, vou trazer lá de trás, na conversa, que é entrega, que é realmente, o que está faltando, pro, 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 grande produto, é, eu acho que, você, você, você geralmente, tenta, é, incluir sempre, nas reflexões, o papel do jornalista, eu acho que o papel, do jornalista de MMA, é, escancarar, a realidade, a gente tem muito amiguinho, no, nessa questão do MMA nacional, muito, ah, eu sou amiguinho de quem, geralmente, esse amiguinho de quem, vem com agrado, é, isso é normal, a gente vive numa cidade capitalista, mas eu acho que o papel do jornalista, tem que ser, além disso, tem que ser, enaltecer os grandes eventos, tem evento considerado grande, é, porque foi empurrado pelo combate, e foi empurrado pela mídia, especializada, e que a gente sabe que é uma porcaria, que eu não, não vou nem citar nomes, mas, é um evento porcaria, uma grande porcaria, que é vendida, foi vendida, durante muito tempo no combate, e a, a imprensa nacional, realmente, impulsionou um evento, de baixa qualidade, é, então, eu acho que, a imprensa, tem que ser um pouco mais idona, e responsável, em realmente, valorizar quem faz um bom trabalho, e, e, criticar quem faz um bom trabalho, ou então, dar mais espaço, aos eventos, como o SFT, que fez um, que fez eventos excelentes, em São Paulo, é, infelizmente, não, não, não pude ter nenhum atleta, nesses eventos, né, seu Ivan, pô, sacanagem, mas, assim, a gente vê que, a gente vê que teve uma boa cobertura, mas, eu acho que foi uma cobertura, que foi inferior a eventos, que são uma porcaria, e, e que tem mais amizadezinha no meio, acho que isso tem que acabar, eu acho que, os profissionais mais novos, que estão formando mais opinião hoje, tem que adotar essa consciência, em relação a CAB, eu acho que, com certeza, dentro de algum tempo, a gente deve ter, ter melhorias, é, especialmente quando, os eventos, forem, vamos dizer, aderindo mais a CAB, e acho que a CAB, para isso, a CAB tem que atrair os eventos, é como o Marcelo falou, é, não é só chegar aqui e falar, vamos organizar o MMA, o MMA está desorganizado, é, está, precisa de, precisa de organização, precisa, mas o MMA precisa de auxílio hoje, a gente vê que, uma questão que nem é pacífica, mundialmente, é, que são, as tomografias computadorizadas do cérebro, ressonâncias magnéticas, que, não são todas, as comissões, nem os Estados Unidos, que pedem isso, inclusive, grandes eventos, não pedem, muitas vezes, e a gente querer chegar solando, é, e mudando radicalmente, como se faz o MMA aqui, eu acho que não é o caminho, eu acho que, sim, é uma iniciativa válida, mas eu, eu acho que tem que partir da comissão atlética, que são pessoas bem relacionadas, são pessoas de alto gabarito, que têm acesso, é, grandes médicos, grandes, grandes pessoas, no cenário até político, tem que tentar articular, uma ajuda, por exemplo, eu acho que, especialmente nessa parte de exame, eu acho que, não só cobrar, eu acho que o papel que uma comissão precisa ter hoje, é de induzir a profissionalização, e induzir o crescimento do MMA, de maneiras sustentáveis, de maneira organizada, para daí, sim, com a casa arrumada, a gente realmente conseguir implantar uma cultura de profissionalismo, de qualidade, eu acho que hoje, a gente tem muito problema para resolver, e, e é o desafio, eu acho que o nosso desafio é esse, claro, pô, o nosso desafio principal aqui, é realmente, quem está mais focado na parte de evento, é realmente entregar grandes eventos, ou trazer grandes eventos para cá, e a gente, como empresário, é realmente dar oportunidade para os atletas brilharem, em, em grandes eventos internacionais, mas eu acho que a lição de casa, que a comunidade como um touro tem que fazer, é induzir ao crescimento do MMA, e, contratos de televisão, com grandes empresas, patrocínio de Coca, de Ambev, patrocínios grandes, realmente dinheiro de verdade no MMA, a gente só vai ver como, como diz o Ivan, quando a gente, a gente organizar a casa, e a gente começar a entregar, a partir do momento que a gente entregar, é, é, é consequência, é, então é assim que eu vejo, eu vejo que com certeza em dois, três anos tudo vai melhorar, não é o fim do mundo, o MMA é um esporte novo, que só cresce, que tem muito a crescer, não atingiu sua maturidade no Brasil ainda, no mundo ainda, eu acho que o único mercado maduro do MMA, ainda hoje, é, é, são os Estados Unidos, com certeza, é, então tem muito para crescer, muito, muito para melhorar, eu acho que em breve, bolsas de quatro, cinco mil reais, vão começar a ser mais frequentes no mercado, é, os atletas vão ser mais valorizados, mas para isso, a gente tem que organizar a casa, é, o atleta tem que realmente, é, promover o evento, o atleta não pode brigar na rua, o atleta não pode sair, em manchete, por, por assalto, como aconteceu agora, há poucos dias atrás, a gente tem que ter uma, uma conduta profissional nesse sentido, e inclusive o Marcelo, que teve, viveu um drama desse na academia, e tomou atitude de verdade, não foi, é, meias palavras, né, porque a gente vê, ah, pô, o cara brigou, eu expulso ele dois meses da academia, dois meses ele está aqui de volta, vai baixar a poeira, não, realmente tomou uma, uma atitude séria, eu acho que, os atletas têm sua participação, eu acho que, nós como promotores de eventos, e de atletas, a gente tem que reinventar alguma maneira, inventar alguma maneira, é no momento que o negócio está difícil, que a gente tem que ter as melhores ideias, de como a gente vai atrair mais recursos, como que a gente vai atrair mais apoio, e realmente, a quem cabe organizar o MMA, que realmente organize, mas primeiro, ajude realmente o MMA, entenda o panorama, não tem como você chegar de fora e falar, tem que ser feito isso, isso e isso, será que as pessoas que vivem dentro do MMA, estão sendo ouvidas, ou são só pessoas iludidas, que vivem no mundo de UFC, e no mundo de Las Vegas, ah, pô, sou com o médico do UFC, pô, e o que você sabe do MMA nacional, o cara não sabe nada, então, será que eles estão ouvindo as pessoas certas, será que a gente está tentando buscar o contato, buscar reuniões, buscar sentar todo mundo, as cabeças pensantes, porque, é espalhado, é uma no estado, duas em outro, uma numa região, então, será que a gente está fazendo o suficiente, então, acho que essa que é a reflexão que eu tento fazer, e que a gente, acho que foi uma iniciativa muito boa essa, da Gazeta, do seu blog, Bruno, de realmente colocar aqui, quatro pessoas, com reconhecimento no mercado, para conversar sobre assuntos polêmicos, acho que a gente poderia fazer mais isso, mais pessoas poderiam ser ouvidas, mais temas poderiam ser abordados, e acho que, de discussão inteligente, que a gente vai conseguir, realmente, tirar proveito, e, 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 eu vejo muita picuinha, muita coisa pequena ainda, no MMA, recentemente, eu vi um jornalista ameaçando um atleta com matéria, isso é um absurdo, cara, é, é vergonhoso, enquanto o MMA precisa tanto, que jornalistas que tenham voz, é, ataque as feridas, tem gente ameaçando um atleta com matéria, por isso é ridículo, então, acho que, é, acabar com essa cabeça pequena, e realmente pensar que, se a gente faz, é, fizer esse mercado crescer, esse bolo vai crescer para todo mundo, não só para um ou outro, então, vamos, acho que, é, trabalhar mais junto, e, diminuir essa inimizade que a gente, que muita gente tem nesse meio ainda, né, para a gente ficar essa, essa reflexão. Com certeza, é, eu vou adicionar ao, ao Jatobá, talvez, se alguém quiser também, é, responder essa pergunta, é, Jatobá, é, você acredita que com esse, crescimento dos eventos nacionais, é, talvez tenha sido um crescimento, é, vamos dizer assim, eu não vou dizer irresponsável, mas, é, exagerado, porque, o que nós vemos aí, é, alguns eventos fazendo edições competentes, por mais dificuldades que a gente, sabe que existam, é, são eventos competentes, vai lá, entrega o evento, o evento sem problemas, sem, pagando as contas, né, como deveriam pagar, mas a gente vê muito evento, principalmente evento pequeno, é, em vários lugares, eventos, é, todo final de semana, e, 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 talvez, isso possa ter inflacionado a demanda de lutadores, né, por isso a gente até, indiretamente isso até, é, como é que eu posso dizer, pode influenciar também, como a gente citou, é, no programa, o, o, o valor das bolsas de abaixar, né, porque se tem bastante lutador para lutar, é, às vezes, é, não precisa se pagar tão caro por eles, né, porque tem muito promotor que vai pensar assim, infelizmente, né, mas, é, você acredita que isso realmente tenha acontecido, e, qual é a sua opinião a respeito de tudo isso aí que a gente conversou? Então, Bruno, eu acho que é o seguinte, né, tudo que cresce muito rápido, e muito, e muito, assim, como é o EMA, a agência nacional, mundial, cresceu pra caramba, vou falar do Brasil, tu cresce muito sem base, então, você imagina, a gente está vivendo agora, o boom do EMA, todo mundo falando, pô, todo mundo sabe o que é o EFC, todo mundo sabe o que é o EMA, cara, assim, cada dia a mais, só que a gente está discutindo ainda, uma, federação, talvez, uma, comissão atlética para organizar, então, assim, é, é, é meio que uma discrepância, entendeu? Eu tive essa discussão com um cara, outro dia, e o cara falou, ah, mas quem que organiza, assim, sensato, como que é, quem é a CBF do EMA, e não tem, até a CAB, eu falo, até a CAB, ah, você fez pela CAB? Não, não fiz, ah, mas por quê? Porque ainda não é, o trabalho está começando, então, a gente vive uma discrepância, a gente não tem a base, né, a gente vive o boom do esporte, só que a gente não tem uma base, não tem um cara, não tem alguém organizando, alguém que organizou e cresceu direitinho, né, não que seja o fim do mundo, eu acho que, pô, normal, sei lá, assim, aconteceu, não é que seja normal, mas assim, aconteceu, acho que agora a gente precisa ter base, cara, se não tiver uma base, se não tiver uma estrutura, para dar um passo a mais é diferente, nos Estados Unidos já foi tão meio diferente, começou de um jeito, começou a Atlética trabalhando, boxe, aí depois entrou o MMA, trouxeram uma consciência, aqui no Brasil, eu lembro que antigamente, acho que até os primeiros eventos que eu fiz, eu tinha que me filiar, fazer o evento, e a Federação de Jiu-Jitsu, ela afinava para a gente fazer, aí depois mudou, teve umas outras coisas, enfim, depois a gente abriu a nossa, e, mas assim, é engraçado, a gente vive, a gente vive uma discussão, pô, o MMA, boom, nacional, maravilhoso, milhões de eventos, só que não tem base nenhuma, cara, ninguém organizou, e agora a gente precisa organizar isso, e até vou jogar, depois a gente vai até discutir, num tópico à parte, que um grande atleta, aí, um dos maiores nomes também, o MMA me procurou, semana passada, falou, seguinte, cara, vamos organizar, um sindicato de atletas, uma associação de atletas, sindicato, não sei, eu quero que seja um órgão, que vá defender os atletas, como vai ter o órgão, que defende os eventos, vai ter um órgão, que defende os atletas, e nossos interesses, vamos dizer, perdão de interromper, como se fosse o bom senso, do MMA, como eu tenho que dizer, isso, exatamente, como se fosse um bom senso, do MMA, exatamente, um órgão, independente, que tenha também uma presidência, talvez independente, alguém que saiba negociar, tem atletas envolvidos, óbvios, mas, enfim, que defenda também a parte dos atletas, certo, exatamente por isso, ah, cabe e falou, preciso de dois pau, o evento tem mil para pagar, dois pau de exame, o evento tem mil para pagar, e o sindicato vai falar, vocês estão malucos, entendeu, enfim, é meio que uma, uma visão também do lado dos atletas, que também estão meio cansada, então, eu até, conversando aqui, ficou uma coisa até meio que perigosa, né, que agora vai vir, vai vir de todos os lados, né, vai vir de todos os lados, todo mundo vai querer montar a sua federação, então, ficou meio que, largada essa parte de organizar o esporte, né, mesmo o futebol tendo milhões de problemas, ele é muito, mil anos, né, também, também, muito mais antigo, muito mais organizado, do que a gente, enfim, e por isso que colhe mais dinheiro e tudo mais, não dá nem para comparar, para falar a verdade, para comparar uma coisa com a outra, mas, enfim, eu acho que é isso, cara, eu acho que enquanto não organizar, para dar um passo a mais, vai ser muito difícil, muito difícil, eu acho que isso daí é, meu, até um Ministério dos Esportes em Brasília, o cara que está lá, não é possível que o cara não veja que o MMA, é o segundo esporte de audiência, talvez do Brasil, enfim, já ultrapassamos vôlei, basquete, há muito tempo, e o cara não fala, cara, quem organiza isso, talvez ajude a organizar, não sei, eu, eu fico vendo tudo de fora, eu falo, cara, muito, muito louco isso, mas eu acho que é isso, o Bruno, posso fazer uma colocação, claro, claro, cara, para você ver como é que a coisa está, o trabalho está sendo mal feito, e a coisa está distorcida, né, os atletas querem formar um sindicato, para proteger os interesses dos atletas, certo, só que, cara, a comissão atlética, na verdade, por natureza, ela é feita, para defender o interesse dos atletas mesmo, você vê como é que a nossa comissão atlética, aqui no Brasil, ela está fazendo um trabalho equivocado, e que está passando essa imagem, para os próprios atletas, que eles estão desamparados, na verdade, se você for analisar, vamos pegar as comissões atléticas americanas, como base, elas estão ali, cara, só, elas estão para brigar pelo atleta, contra o evento, na verdade, elas são, elas são a voz ativa, elas são a voz ativa do atleta, contra o evento, o evento chegar e vai falar assim, vou contratar, o Rafael Morcego, e vou botar ele para lutar aqui no Belator, vou pagar 300 dólares para ele, a comissão atlética não permite, ela não aprova, que o Rafael Morcego lute por 300 dólares, entendeu, vou botar o Rafael Morcego, para lutar com um cara que tem 400 lutas, ela não permite, ah não, vou fazer um evento aqui, só que se o atleta se machucar, ele vai ficar, vai lá para o SUS, lá para o posto de saúde, ele se vira, a comissão atlética não permite, vou fazer um evento aqui, mas eu não tenho dinheiro para pagar a bolsa, vou, estou contando com a bilheteria, se não der nada, eu dou cana em todo mundo, a comissão atlética não permite também, então, na verdade, a comissão atlética mesmo, ela é, ela é mais ou menos o que eu acho que o, o que o, esse atleta que procurou o Ivan, ele tem na mente, ela é um, uma organização para defender os interesses dos atletas, só que a nossa aqui no Brasil, está fazendo um trabalho tão equivocado, está passando essa imagem tão equivocada, que realmente, isso é, isso é para todos os atletas, e até para quem é mais instruído também, é, passa a impressão, de que ela está ali para barrar os atletas, que ela está em prol dos eventos, contra os atletas, entendeu, isso para mostrar um nível de absurdo, e de desorganização, do nosso cenário internacional, é, com certeza, exatamente, acho que é, é isso que eu tinha até colocado, falei, falei assim, você vê como está, está uma, está uma, está uma confusão no nosso mercado, porque o que era para proteger, visto como inimigo de todo mundo, então, também que, é, muita confusão, eu falei, cara, isso aí é só, estamos colhendo, o que foi plantado, desde o começo, que foi essa guerra, essa picuinha, essa não sei o que, ninguém quer organizar, todo mundo quer, defender o interesse de, né, de si próprio, enfim, aí só está colhendo isso, e é ruim para o esporte, né? Com certeza, eu vou até aproveitar e, perguntar a opinião do Matheus, como é que você vê toda essa, vamos dizer assim, esse, esse furacão, que tem sido, esse, esse problema, Matheus? Eu acho que o Stéfano, saiu da conversa, hein? Sim, ele pediu, ele me mandou uma mensagem aqui, ele já volta, eu acho. Beleza, Primeiro, hoje a gente fala sobre o que o Marcelo falou, em termos monetários, a comissão não, não atua, é tanto que a gente já teve Federer lutando no Strike Force por 1.500 dólares, todo mundo sabe que ele não recebeu 1.500 dólares, né? Mas todo o resto, sim, a comissão, o dever, né, na comissão dos Estados Unidos, eles exigem o seguro de vida, para o atleta, né, do Bellator, a última vez que eu vi, era de 500 mil dólares, exigem, como o Marcelo já falou antes, o depósito prévio do valor das bolsas, né, tudo isso que o Marcelo falou, é uma coisa que a gente esperaria ver da KB MMA. Obviamente que as comissões, que são órgãos federais lá, órgãos estaduais, perdão, recebem uma porcentagem, né, em cima da bilheteria do evento. Mas, aqui no Brasil, óbvio que a KB MMA não pode fazer esse trabalho voluntário, eles têm o que, eles têm uma mão de obra, né, para qualificar e para remunerar, né, para manter. Só que, está tudo errado. Eu não sei quanto eles cobram para cada evento, mas eu vi um, eu ouvi de um promotor de evento, que para ele ter o evento dele chancelado pela KB MMA, ele ia ter que pagar 50 mil reais, o orçamento dele era 40. Então, a KB MMA está querendo tudo, mas não está oferecendo nada. Eu perguntei para eles em relação a essa questão dos exames, né, porque se você for fazer, por exemplo, aqui em Natal, todos os exames, no mais barato, talvez você consiga entre 3.500, 4 mil reais. Mas, se você não tiver muita opção, dependendo do canto, você vai gastar 5 ou mais. Então, você pega um atleta, que tem uma bolsa de mil reais, como ele vai pagar isso aí? E se o evento não dá passagem? Porque hoje é a realidade de muitos eventos, especialmente com atletas aqui do Nordeste e do Norte. Em Manaus, os atletas têm uma vantagem, que a prefeitura lá apoia muito o esporte, e dá passagem para o atleta aí. Mas, os outros estados não. Então, eu já vi atleta fazer luta, recebendo bolsa de mil mais mil, mas, pelo evento cobrar, o tipo de exames que a CAB exigia, o cara gastou mais as passagens, o cara gastou 7 mil reais para lutar. Então, quando no Brasil, nós estamos com pessoas aqui totalmente informadas, quando no Brasil um atleta vai conseguir, ainda mais início, meio de carreira, retirar esse investimento de 7 mil reais, se ele não tem patrocínio, e o cara faz vaquinha na academia, tudo, mas, beleza, lutou uma vez, e a segunda, e a terceira. Nos Estados Unidos, não é uma coisa da comissão em si, do Estado em si, mas você tem centros onde os atletas fazem todos os exames, inclusive a tomografia, na faixa de 600 a 700 dólares. Isso aí dá mais ou menos 50% do salário mínimo. O salário mínimo é menos de 800 reais hoje, e os exames dos atletas não chegam, é muito mais do que isso. Então, como fazer? Acabe se ela se importa tanto, se quer fazer tantas coisas funcionarem, por que ela não faz convênios, que sirvam para esses atletas, para que eles possam fazer esses exames? Há muitas possibilidades. Lógico, como a gente estava falando, se é difícil para a gente que faz evento, que está na televisão conseguir patrocínio, imagina para a CAB. Mas só que a CAB, ela tem outros meios, até de entrar politicamente, que eu acho que seria o mais certo, se os órgãos fossem, não a CAB em si, mas vinculado ao Estado. Mas que não seja vinculado ao Estado, que atue como autarquia. E vai ter essa questão, de ter os recursos passados, e o suficiente para que eles possam ajudar, a realmente fazer o esporte funcionar. Tem certos órgãos, que quando você exerce determinadas funções, você não recebe salário. Em alguns casos, é certo, e em outros casos, obviamente, dependendo do tipo de dever, que a pessoa tem para o trabalho, ele precisa ser remunerado, porque ele não vai poder exercer outro tipo de atividade. E são coisas que, a CAB poderia buscar, mas não, quando você vai fazer um evento com eles, os atletas têm que fazer todos os exames, se faltar um, o seu evento não ocorre. Eles colocam que você leve 20, ou são 30 pessoas, para o local, eu não sei para que um staff tão grande, dependendo do porto do evento, você não precisa de tanta gente, eu acho que com a equipe de 4 ou 5 pessoas, eles dariam conta, porque todo evento tem sua equipe que vai trabalhar. Eles precisariam de um fiscal, o médico, o próprio evento poderia ter um médico, que seja da região, que era uma despesa menos que ele teria, talvez o próprio convênio que o evento tenha. Então, há muitas coisas que poderiam ser feitas, e eles não fazem. E isso acaba sendo maléfico para os eventos, e com o suporte do combate, então, a gente hoje tem que dar graças a Deus, que existe esporte interativo, que eles têm esse desejo, no MMA, que está crescendo mais ainda, pelo fato de eles terem perdido o Bellator, para a Fox Sports, a partir do ano que vem, e a própria Fox Sports, que já viu no MMA, uma fonte de receita, uma programação de audiência muito grande, e está investindo, a gente já teve alguns eventos exibidos por ele, inclusive a gente teve agora um evento, grandioso, que está surgindo na Argentina, e futuramente deve ser um polo, muito bom para os atletas do Brasil, o Brigadeiro teve o Tirlone lutando, agora ganhou na luta principal, que foi a Arena Tour, então, são muitas coisas que vão acabar acontecendo, e, embora surjam outras opções, a gente ter o declínio do canal combate, não seria bom, e a gente ter um órgão como a Cabe MMA, que pode fazer melhoria no esporte, é porque eles têm, assim, a Cabe que deveria chancelar o UFC, mas na verdade, todo mundo sabe que a Cabe funciona, e tem essa coisa toda, porque o UFC, que está por trás dela, e, eles poderiam fazer a diferença, o combate pode fazer a diferença, quer queira ou quer não, eles têm os direitos do UFC, e tem a Globo por trás, então, acho que falta um pouco de bom senso, um pouco de bom senso, desses diretores, dessas pessoas que fazem parte dessa organização, e, por que não dizer, uma vontade de querer fazer, porque mesmo que não seja verdade, a perspectiva que todo mundo que está de fora tem, é que eles estão querendo ganhar dinheiro, não que eles estão querendo fazer mudanças. está certo, é, e, é aquela, como diz um amigo meu, de jeito tem, né, sempre tem, e, mas, é, eu quero, é, vamos dizer assim, é, colocar aqui, é, o meu agradecimento, né, para vocês, é, provavelmente, é, eu torço que, que vocês, se vocês, é, toparem, né, como já foi dito aqui, a gente poder, poder trazer, novamente, esse debate, é, porque a, a função disso aqui, foi feito, para buscar soluções, eu acredito que aqui, teve, conteúdo, muito conteúdo, é, tem algumas soluções, que foram apresentadas aqui, que de repente, possa, de alguma maneira, se colocadas em prática, por, por pessoas que, é, pode até ser nós mesmos, ou, alguma pessoa que, que, ouvir essa, essa, esse debate, né, e eu quero aqui, desejar, em primeiro lugar, um agradecimento, né, pelo, pelo Marcelo, pelo Ivan, pelo Mateus, pelo Stefano, né, que, que contribuiu em muito, né, eu tenho certeza que esse, é, que esse debate vai, nessa nossa mesa redonda, que vai, é, de alguma maneira, é, fazer as pessoas refletirem, acerca do assunto, né, e, vamos torcer, né, e claro, se tiver oportunidade, é, nós podemos, é, de alguma maneira, ajudar, né, seja com informação, seja com atitude, seja com contato, ou qualquer outra coisa, que venha, a, a, fazer o nosso esporte crescer, porque, é, eu creio que, não só, o nosso interesse, não é, 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 para muitos financeiros, mas, principalmente, a, a, a questão do esporte em si, porque, sem esporte, não existe trabalho, e, se, não existe trabalho, a pessoa não vai ter, né, como o próprio Marcelo disse, não vai ter condições de se, se manter, né, de se sobreviver, na verdade, né, porque, é, por mais que o futebol seja famoso, tenha toda essa estrutura, ali, também existem trabalhadores que, é, na maioria dos casos, jogam futebol para tentar dar uma vida melhor para suas famílias também, mas, é, eu quero agradecer aqui, vou dar, a, espaço para vocês, é, dizerem as suas considerações finais, e se vocês quiserem, falar um pouco do seu trabalho, né, quero agradecer muito pelo Marcelo Brigadeiro, é, por você estar representando aí, é, Santa Catarina, tá trazendo um pouco, é, de tudo, do seu grande trabalho que você tem feito aí, eu, eu sempre ouço coisas muito boas a respeito de você, é, e, quando você quiser, você sabe que você vai ter espaço aberto aqui, é, sempre para poder falar, não só do seu trabalho, mas para a gente colocar em xeque também, as nossas ideias, e, de repente, buscar, é, alguns assuntos aí, para fazer o nosso esporte melhorar, Marcelo, os passos a seu, muito obrigado pela sua apresentação, presença, cara. Bruno, eu vou te falar, eu vou te falar que quem tem que agradecer, na verdade, somos nós, pela sua iniciativa, que, eu, eu, eu sou muito, eu vivo disso hoje, né, eu não, eu não tenho outra função na minha vida, eu vivo o MMA 24 horas por dia, e, já tive a oportunidade de falar para o Stefano, numa conversa recente que a gente teve, eu, o Stefano disse que se espelhou muito em mim, para fazer o trabalho dele, quando ele começou, eu já falei que, como empresário, eu acredito que ele já me passou anos luz, ele está desempenhando a função de empresário, belíssimamente bem, é um cara que, se tivesse um prêmio aí de empresário do ano, eu acho que deveria ir para o Stefano, pela ascensão que ele teve em um curto espaço de tempo, você não consegue, você não consegue isso se não for em cima de um trabalho sério, o Ivan é um cara que eu admiro bastante, assim, que é um, é um cara que tem uma, uma visão muito bacana, da coisa de, de buscar o que não é o trivial, o que não é o normal do nosso meio, ele agrega por buscar coisas diferentes, e o Matheus é um cara que, meu irmão, é um cara que é uma referência, para todo mundo pensar em MMA, pensar no Nordeste, não tem como não pensar no trabalho do Matheus Aquino, então, e você ter conseguido reunir a gente, né, eu, eu me considero um cara que, mete o dedo na ferida, né, eu acho que a minha maior contribuição, na verdade, vem, vem, pela minha, minha falta de veia política, então, eu, eu falo que eu acredito ser verdade mesmo, eu costumo dizer que, o meu único compromisso, tudo que eu faço, na minha vida, eu faço através do meu suor, não tenho apoio de ninguém, e, então, meu único compromisso, é com comigo mesmo, é com meus princípios, meus valores, então, eu acho que a minha grande contribuição, é de, não fazer média com ninguém, então, esses elogios que eu fiz para essas outras três pessoas que participaram da mesa redonda, são verdadeiros mesmo, e, e eu achei muito bacana, é, a sua ideia de juntar a gente, né, que eu acho que realmente, o nosso meio carece muito de pessoas esclarecidas, tem muitas pessoas que estão em posição de destaque, mas não tem a mente aberta, não tem conhecimento, não sabe se, se colocar, e você conseguiu juntar, acho que são quatro cabeças pensantes, dentro do nosso cenário, do MMA nacional, então, eu vou te falar que, eu vou aceitar todas as vezes que eu puder, que você me convidar, vai ser um prazer muito grande estar junto, e eu vejo hoje, quando você me convidou, eu achei que seria uma coisa, seria um bate-papo, mas hoje eu vislumbro aqui nessa nossa reunião, de repente, o começo de um, de uma pressão, pela moralização do nosso esporte, e se, se quem deveria estar fazendo, não está fazendo, então, que parta da gente, que somos formadores de opiniões, que somos pessoas sérias e idôneas, ninguém, eu acho que tem nada para falar da gente, então, que, nossas reuniões sejam mais frequentes, e que a gente continue trocando, trocando essas ideias, e vamos partir da gente, botar pressão, então, para que as coisas sejam feitas, e, então, eu que te agradeço, muito obrigado, por ter me convidado, e obrigado por ter, dado a gente a oportunidade, de trocar essa ideia. Tá certo, infelizmente, gente, o Stefano teve um problema particular, ele teve que sair rapidamente, mas, vocês ouviram ele falar bastante também, não vai ser problema quanto a isso, e ele vai me perdoar também, na hora que ele ouviu isso, mas, quero agradecer o Ivan, o Ivan é um cara que também, admiro bastante, ele tem essa, essa visão macro, do business, vamos dizer assim, ele é um cara, além de ter uma mente pensante, ele é um cara que, que ele enxerga os detalhes, e visualiza o projeto como um todo, né, coisas que, infelizmente, são poucos no Brasil, que fazem isso, então, Ivan, cara, você sabe que, você é parceiro, né, eu gosto muito, da forma como você lida as coisas, né, e é um prazer de ter você aqui, né, mesma coisa, eu digo pra você, que, toda vez que, de repente, nós, possamos ter essa oportunidade, de estar nos reunindo, pra falar sobre luta, pra tratar problemas, que eu acho que é o maior desafio, que todos nós temos aí, né, que é, tentar encontrar soluções impactantes, pra resolver os problemas, com certeza, a gente vai estar se reunindo novamente, cara, e muito obrigado, cara, agradeço mesmo. Com certeza, cara, também deixar um abraço pra vocês aí, pra todo mundo que participou, pro Marcelo, pro Matheus, pro Stefan, parabenizar você pela ideia, né, de ser o idealizador disso, também me colocar aí, disponível pra o que precisar, enfim, o que eu mais quero ver, o nosso esporte bem, forte, eu acho que eu tenho muito mais, a vontade de ver o esporte forte, do que realmente ver alguma vantagem, talvez até financeira em cima, disso daí, enfim, isso eu, não que, né, pensa diferente, não esteja, errado, e agradecer, cara, que eu achei que vocês, coisas, pessoas certas, o Marcelo faz um trabalho fantástico, muitos anos já, nesse mercado, pô, excelente profissional, só tenho pra lá, os contatos que eu tive com ele, foram excelentes, Matheus também, cara, o cara que eu tive contato mais agora, também, pô, parabenizar aí pelo trabalho, porque é difícil pra caramba, o Stefano também, sempre falando, você, cara, que faz um trabalho, tá do outro lado do, do mundo, e, velho, dar de 10 a 0, de quem tá aqui do nosso lado, e que só faz porcaria, e, meu, parabéns, cara, parabéns aí pra, pra todo mundo, e conta comigo, se você precisar, precisar de novo, vamos participar, vamos agregar mais pessoas, eu já fiquei imaginando muito de pessoas, que a gente poderia envolver, que tem a nossa cabeça também, enfim, cara, se for daqui, pra gente fazer um, um trabalho aí, pra, né, conscientizar, moralizar, ou, cutucar, e, e acontecer mudanças, que seja, cara, enfim, conta com, conta comigo aí, com todo mundo aqui, que tá, que tá comigo também, aqui de São Paulo, enfim, conta com a gente. Tá certo, eu queria também agradecer, o Matheus aí, o Matheus enfrentou um problema, é, particular com a garganta dele, né, mas, bravamente foi um guerreiro, e, conseguiu suportar até o final, Matheus, muito obrigado, eu quero abrir um parênteses aqui, não só pro Matheus, mas, infelizmente, é, eu convidei uma, uma quinta pessoa, que é o, o, o Gorka Ricari, infelizmente ele não pôde participar, eu quero deixar aqui, exposto também, que ele é uma figura, muito importante, no Nordeste Brasileiro, e, e com certeza, quando eu, pintar uma nova oportunidade, ele vai estar aqui, a gente vai conversar também, e poder apresentar também, o trabalho dele, para o público, Matheus, muito obrigado, e, cara, fique à vontade, se você, quiser fazer alguma colocação final, né, e, vamos torcer aí, pra gente poder, se encontrar novamente. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, o, o elogio de, de Marcelo, né, eu vi, uma pessoa tão, gabaritada no meio, faz muito bem pro ego, muito obrigado, obrigado também, pelas palavras, Ivan, e, graças aqui, ao botão de mudo, né, do Skype, e as duas pastilhas, que, que eu, tava aqui, vocês não me ouviram, eu tô citando. agradeço a oportunidade, né, é muito bom estar com pessoas que realmente conhecem, do que a gente tá falando, né, tem um, meio um debate em si, porque, eu acho interessante, por isso que, quando você tem um determinado conhecimento das coisas, você consegue ver mais claramente, e, todo mundo aqui, praticamente, tá, mesmo em sintonia. Eu acho bacana, eu acho que, quem tiver ouvindo isso, vai se informar bastante, vai conhecer muito, da realidade do MMA, do que, a gente passa, do que o esporte, tem pra oferecer, e, agradeço muito a oportunidade, né, como todos falaram aí, espero repetir, mais e mais vezes, né, talvez que se torne uma coisa bastante, e, foi um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, né, expondo minhas opiniões, ouvindo a opinião de todos, e, espero ter contribuído aí, né, pra, a finalidade desejada, desse programa. É isso aí, pra gente finalizar, eu só quero fazer um agradecimento, afinal, a oportunidade que, o nosso blog, o nosso site, da Gazeta Esportiva, sempre, nos deu, pra poder falar sobre o nosso esporte. Quero também, é, agradecer também, a todas as pessoas, que sempre, colaboraram, pra trazer, essa oportunidade, de chegar aqui. É, quero convidar a todos também, que nós estamos de volta com o, com o programa Red Corner, é, ontem foi postado uma, ontem eu falo no dia da gravação, né, é, foi postado, é, duas entrevistas muito legais, né, mostrando o trabalho da, das Cut to Womans, né, que é um trabalho essencial, né, se não for, acho que um dos mais importantes, é, do, do nosso esporte em si, né, e também o nosso parceiro, Alexandre Matos, contou um pouco, a respeito do momento atual, que o país, tem vivido no MMA, né, não só com o FC, mas também com os eventos nacionais, se vocês quiserem conferir lá, já tá no site, né, e, é, quero agradecer a presença de todos, né, e, deixar uma mensagem final aqui, pra você fã, você que acompanha os eventos, né, o FC sim, ele é um evento que merece todo o nosso respeito, como todos os outros eventos internacionais, como o Bellator, como o World Series, que é o WSOF, como o Legacy, XFC, eventos europeus aí, posso citar vários, como o KSW, como o M1 Challenge, que, que, que ontem, deu pela segunda vez, a oportunidade, pra um brasileiro, tá disputando o cinturão, né, e muitos outros, com o próprio evento asiático, agora o One FC, também, que abre portas pra muitos brasileiros, enfim, é, o nosso esporte, é, pra muitos, não é somente o UFC, a gente sabe que o UFC, ele é uma marca poderosa, é, merece fazer esse sucesso, merece essa credibilidade, porque tem, trabalhado, investindo muito dinheiro, muito tempo, muito esforço pra isso também, mas, a nossa bandeira, é, é o esporte, é dedicar o MMA, pra você, que acompanha esse esporte, que tem aprendido, cada vez mais aos poucos, que, o nosso esporte, ele é, como é que eu posso dizer assim, uma maneira de inclusão social, é uma maneira de, de incentivar, as crianças, os jovens, a fugirem, desse perigo, que são as drogas, são tantas coisas, que podemos citar aqui, que o MMA, ele, ele traz, de entretenimento, ele, ele faz bem, para a economia, ele, traz, ele fortalece o turismo, são muitas coisas, que, futuramente, nós podemos, estar debatendo aqui também, então, eu quero agradecer, a todos os participantes, a gente se vê, numa próxima, e, espero que vocês, tenham gostado, e muito boa noite, muito bom dia, ou qualquer horário, que você esteja, assistindo esse vídeo, tá certo? Então, a gente se vê, e até mais! e aí, Obrigado.